Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Teologar. É muito bom ter você aqui, muito bom ter você no nosso podcast, nessa nova fase aqui do Teologar. Estamos com um conteúdo mais denso, podendo bater um papo, conversar sobre assuntos relevantes que demandam mais tempo. Um vídeo de 20, 30 minutos não vai falar e não vai esgotar todo o assunto. E nós queremos hoje falar sobre neopentecostalismo e eu estou aqui com dois amigos queridíssimos que vão discorrer sobre esse assunto para te capacitar, prestar um serviço para o reino de Deus. Queria apresentá-los aqui, sejam muito bem-vindos. Primeiro, Tiago, seja muito bem-vindo, meu irmão Tiago Santana, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Está uma delícia aqui a jujuba, a amendoim. Não pare de comer. É bom estar aqui com o Denis, é um prazer estar entre amigos, pessoas tão especiais, fazendo um trabalho tão relevante, o pessoal aqui, a equipe toda, é um prazer estar aqui, viu, Thales? Obrigado. Eu que agradeço você aceitar o convite. E o pessoal que não te conhece, dá uma breve apresentação aí de quem é o Tiago, o pessoal que não te conhece. Legal. Eu sou pastor aqui na Baixada Santista desde muito novo, né? Tenho quase 30 anos de ministério e de 2019 para cá eu comecei a dar um pouco de atenção para as mídias sociais, né? Até muito por um incentivo seu também, né? E acabou que esse trabalho que eu faço acabou crescendo um pouco, né? Principalmente no Instagram. Isso tem feito com que a gente consiga trazer um pouco essa mensagem, que no meu caso tem muito a ver com a minha história, né? Eu falo muito do neopentecostalismo porque tem a ver com a minha história. Eu comecei a estudar tudo isso em 93, quando eu comecei a... quando eu me tornei aluno do Verbo da Vida em Santos, a igreja que eu fiz parte durante 20 anos, a Crista e a Vida, aqui na Baixada Santista, ela tinha uma escola do Verbo da Vida desde os anos 80. Então eu conheci, por exemplo, o Buddy Wright dormia no sofá da casa da minha sogra. Que legal. O Thomas Downson, vários professores históricos aí do Verbo da Vida, né? E eu, claro que... A gente vai falar sobre isso aí, né? É, sim, sim. Então, por isso que eu transformei um pouco esse assunto no meu tema, porque tem a ver com a minha história, né? Tem um pouco a ver com quem eu sou. Show pastor aqui em Santos, Vitória do Paulista. Isso, isso. Tá na costa lá, né? Eu tô na igreja Alicerce, ali na costa, na cobertura do prédio Yara Center, que é um prédio comercial. A gente faz ali aos domingos. E agora, em junho, nós vamos começar um culto aos sábados em São Paulo. Que legal. Eu ainda não vou divulgar o local, porque a gente tá fechando lá o local, né? Mas mais uma semaninha eu já tenho... Eu vou colocar um link no Simpla pro pessoal das redes sociais aparecer lá. Pessoal de São Paulo. Que bom. Seja muito bem-vindo. Meu amigo Denis Ricardo, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui, meu irmão. Obrigado, meu querido, Thales. Valeu, Thiago. Um prazer estar com vocês aqui. Toda essa rapaziada aqui por trás das câmeras também, dando um trabalho duro. E a você que tá nos assistindo. Um prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. E o pessoal que também não te conhece, uma breve apresentação aí do Denis Ricardo, o pessoal que acompanha o Teu Logar, pra te conhecer. Muito bem. Sou casado com Ana Carolina Fagagal de Ano Ramos. Estamos juntos desde 7 de setembro de 95. Temos dois filhos lindos, o Kelvin Lucas, de 20 anos, e o Miguel Lucas, de 11 anos. Um beijo pra vocês. Papai te ama. E a você também, meu amor. Sou pastor desde 99 e estou na mesma igreja, há 16 anos, Comunidade Apostólica Livre, em São Paulo, na Vila Maria, Zona Norte. É um prazer ser esse instrumento nas mãos de Deus por misericórdia e graça do Espírito Santo. Que legal. Quem não sabe, quem não conhece, o Denis e eu fazemos parte do mesmo ministério, estamos na mesma igreja, ele é bispo lá em São Paulo, e eu sou bispo aqui na Praia Grande, Litoral de São Paulo. É legal também que a gente vai falar sobre isso, porque nós colocamos uma postagem aqui anunciando, legal, porque a gente fala, isso aqui vai ficar pro final, né? Colocamos uma postagem aqui no Instagram, e aí uma pessoa falou, olha, já vou dar um spoiler aqui, né? A igreja que está por trás do Teologar, inclusive tem Apostólica no nome. Foi um comentário, então, de denúncia, né? Então, de denúncia. Nós vamos falar dessa denúncia aqui, ao vivo, e sobre neopentecostalismo também. Bom, pessoal, é o seguinte, você pode mandar sua pergunta por vídeo, se você quiser, vai passar aqui na nossa TV, a gente vai poder responder pra você. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa um like pra gente aqui, se você gosta do conteúdo que nós postamos pra você, se esse conteúdo é relevante. Bom, nosso tema aqui, eu estou aprendendo a ser entrevistador, né? Porque toda vez que eu vou no podcast, eu sou entrevistado, então eu estou aprendendo a fazer isso, vou deixar vocês falarem bastante, a gente tem tempo aqui até umas quatro da manhã. Brincadeira, né? Se tiver um colchão aí, sem problema. Mas vamos lá, vamos começar aqui pro pessoal entender. O que é isso? Neopentecostalismo, da onde veio essa nomenclatura, se é um rótulo? O que é isso, neopentecostalismo? O que a gente pode definir pro pessoal? É, uma coisa que é interessante é que é uma nomenclatura brasileira, né? Essa nomenclatura não é internacional. O neopentecostalismo surge na academia brasileira. O pessoal começa a discutir esse assunto por conta da relevância política que o movimento tem, né? E esse termo é cunhado aqui no Brasil. Historicamente, o neopentecostalismo é uma espécie de continuidade sincrética do pentecostalismo. Então você tem o pentecostalismo surgindo lá em 1906, né? Com o William Seymour, com o movimento da Rua Azusa. E depois você tem um homem chamado Kenyon, que é um americano, que vai introduzir ao pentecostalismo algumas coisas que estavam presentes na cultura americana naquele momento, que são o seguinte, a espiritualidade oriental, por exemplo, uma coisa interessante, se você pegar uma folhinha de Seishonoye, praticamente você consegue pregar num culto neopentecostal no domingo. É, porque o neopentecostalismo é essa coisa da positivismo, declarar palavras boas que vão acontecer, acreditar que tudo é possível, rejeitar a doença, rejeitar a pobreza, uma coisa bem Seishonoye mesmo, né? Tanto é que o Seishonoye é uma espécie de neopentecostalismo japonês, é uma religião que surge por influência das crenças cristãs do neopentecostalismo lá no Japão, né? Isso é uma coisa interessante, porque o Seishonoye é um sincretismo de neopentecostalismo com espiritualidade japonesa. Quer dizer, é um neo oriental. É, é. É um neo oriental. E legal isso que você falou, né, esses acréscimos com relação ao pentecostalismo. E qual é a diferença, assim, da gente que a gente podia falar pro pessoal, a diferença de um pentecostal pro neopentecostal? Existe um pentecostal que seja mais clássico, o neopentecostal é um pentecostal não clássico, como é que seria essa diferença aí? Se você falar deles, fica à vontade. Essa colocação do Tiago, muito bem posta, a partir da Rua Azusa, a gente vê o pentecostalismo clássico acontecendo, né, originário mesmo, baseado naquilo que a gente vê em atos. O mover do Espírito Santo sendo realmente o carisma sobre a vida das pessoas. A diferença, eu vejo, a partir da década de 70, no Brasil em especial, né, a gente vê as igrejas como Deus e Amor, como Assembleia de Deus, né, igrejas mais firmadas nesse pentecostalismo clássico, como o quadrangular e tal, dando origem a outras igrejas vindas destas igrejas das quais eu citei, outras tantas, né, a gente pode citar algumas aqui, que começam, sim, a acreditar em tudo aquilo que é muito claro do pentecostalismo, principalmente o falar em línguas, né, eles acabam achando que um dos, ou talvez o mais importante elemento de alguém que tivesse o dom do Espírito fosse o falar em línguas. A evidência, sim. A evidência. Mas a partir daí você percebe, e aí sim essa palavra é bem colocada, o sincretismo religioso é realmente um veneno, né, é mortal para a igreja, porque você acaba agora considerando que não só os dons do Espírito são o suficiente, mas talvez alguns outros tipos de expedientes, como por exemplo, você vai ter os pontos de contato introduzidos nessas igrejas, né, agora já não é a fé pela fé, mas eu vou te conduzir a fé através de um elemento X, Y, Z. Então, claro, talvez até baseado em parte do que a gente vê em Atos, que possivelmente aconteceu, sim, por uma direção do Espírito específico de algum momento, como o lenço de Paulo, por exemplo, né, mas que era uma direção muito clara do Espírito Santo, aquilo não era para virar doutrina, né. Aí não tem depois culto do lenço, né, o culto do lenço. Exatamente, ou a igreja do lenço, né, ou o pastor do lenço, mas o que a gente começa a observar é que agora as introduções destas práticas nas igrejas neopentecostais, que nada mais é do que um pentecostalismo novo, uma forma nova de se enxergar o pentecostal, aí sim, a gente vai ter a prática de um evangelho muito coaching, você vai ter a prática de um evangelho que vai centrar numa prosperidade financeira, basicamente, não aquela bíblia que a gente crê, né, há um propósito de Deus enriquecer alguém, mas isso não é o resultado de todo e qualquer cristão que vai fazer barganha com Deus para ter dinheiro, mas o dinheiro acaba sendo o centro dessas igrejas, então você começa a ver isso também e você começa agora também a observar que esses pastores dessas grandes igrejas começam a fazer também aquilo que a gente chama de feitiçaria evangélica, embora o tema pode ser forte. Não, o tema é isso mesmo, é um fetichismo, né, é uma fé mágica. É forte isso, a gente está falando isso aqui, é importante que você que está nos assistindo e ouvindo, é com muito carinho e com muito temor, porque quando a gente fala do movimento, não estamos talvez caracterizando igrejas por si só. E nem as pessoas, principalmente as pessoas. Sabe o que é interessante? É assim ó, é agressivo falar isso, eu sei que é agressivo. Tem uma coisa interessante, o Tales deve lembrar do pastor Natálio Rinaldi, aqui de Santos, que era o editor da revista Defesa da Fé. É, recentemente o Lucas Rinaldi, neto dele, foi na minha casa e me levou de presente a Bíblia de Estudos da Apologia Ética, alguns livros e tal, que o doutor Natálio Rinaldi Filho, que é filho do pastor Natálio, falou pra ele me levar e eu fiquei tão lisonjeado, mas eu falei, Lucas, você não sabe, eu detestava o seu avô quando eu era jovem, porque ele falava as coisas que eu digo hoje e me agredia. Então assim, eu sei que agride, falar desse assunto agride, porque a gente tá tocando na fé das pessoas e numa coisa que é preciosa pra muita gente, né? E o nosso papel aqui no Teologar e vocês também como pastores nas redes sociais, a gente não tá falando mal de ninguém, a gente não quer ficar falando mal, a gente quer trazer educação, nós somos educadores, pastores. É que falar mal do que é mal é bom, falar mal do que é mal é bom, o ruim é falar bem do que é mal, né? Eu acho que está, o equilíbrio está em você endereçar quem? É uma coisa que a gente fala muito, né, entre nós, quando você faz um vídeo no Teologar, a gente sempre comenta, você me pergunta, eu também pergunto, porque você não pode passar além do limite, porque mesmo quando você vai exortar ou trazer uma severa exortação, vamos colocar assim, porque exortação a gente tá fazendo toda hora, em todo tempo, né? A palavra de Deus já é assim, ela já é por natureza exortativa. Mas quando você vai trazer uma severidade naquela exortação, principalmente porque você tá vendo que a igreja tenha se transformado num balcão de negócios, ou quando você vê que realmente tem pessoas que estão à frente da igreja transformando ela em uma empresa, numa indústria, num comércio, aí sim é importante falar da figura. Porque exemplo, que aqui cabe, eu posso falar isso com toda liberdade, nos 13 anos em que fiquei dentro de um universo neopentecostal, houve muita coisa extraordinária aprendida lá. Coisas fantásticas. Então, a hora que você coloca as coisas num filtro, no filtro, você percebe que biblicamente, talvez 30% daquilo deva ser rejeitado, mas e os outros 70%, né? A minha preocupação é sempre essa. Você tá sendo generoso, hein? Essa proporção aí, dependendo do lugar também. É, depende do lugar. Tem igrejas neopentecostais que elas são dirigidas por pessoas tão piedosas que as falsas doutrinas são atenuadas. Eu já vi isso acontecendo em muitos lugares. É, cara, a gente tava lá, né? A gente tava lá. É, a gente tava lá porque as pessoas amam a Cristo dentro das igrejas neopentecostais, mas muitos líderes também, né? É, claro, que... E Deus usa também, né? Sim. E Deus tem usado de alguma forma? Sim. E eu tenho tido a experiência de falar desse assunto e de ter o feedback, assim, de centenas de pastores que agradecem e dizem pra mim, Tiago, eu não sabia que eu era neopentecostal, eu pensei que eu era pentecostal. Tem uma coisa interessante, né? Porque o pentecostalismo, e eu identifico isso como a principal característica do neopentecostalismo, que é o seguinte, o pentecostalismo tem continuidade com a tradição cristã, porque o pentecostalismo, o William Seymour, ele era um seminarista metodista, né? Então o pentecostalismo é o metodismo wesleyano, né? Que o Wesley, por sua vez, era um anglicano puritano, né? Então era um reformado anglicano puritano, né? E aí o Wesley cria o metodismo com aquelas características mais asséticas e tal, aquela coisa toda. Quando vem o Seymour, em 1906, ele acrescenta a experiência carismática, influenciado pelo avivamento lá do país de Gares, aí tem também a presença ali do Charles Parham, aquela coisa toda que muita gente discute sobre o início do pentecostalismo, né? Mas ali há uma continuidade com a tradição cristã, tanto é que o marco da teologia pentecostal clássica são as 16 declarações fundamentais das Assembleias de Deus, que são o quê? A Assembleia de Deus faz o seguinte, ela pega a teologia metodista e diz, olha, essa teologia aqui é a nossa teologia, mas nós vamos acrescentar essas 16 declarações fundamentais das Assembleias de Deus. Então a gente pode dizer que a teologia pentecostal clássica é essa junção da teologia metodista e com essas declarações de fé da Assembleia de Deus, depois do movimento quadrangular, do pentecostalismo clássico, né? Já o neopentecostalismo, ele representa uma ruptura. Por quê? Porque o neopentecostalismo não vai usar essa teologia clássica, ele vai se apropriar só das coisas mais fundamentais da teologia clássica, uma espécie de núcleo de fé, todo o restante, ele acrescenta, em cima disso que eu falei no começo das crenças orientais, mas não só, também daquilo que era chamado na época de corrente do novo pensamento, que era um movimento filosófico, pseudo-científico e místico. Tipo aquele O Segredo. O Segredo, exatamente, você foi agora na mosca, a espiritualidade do segredo é uma continuidade do movimento do novo pensamento. E o neopentecostalismo é o cristianismo desconectado da tradição cristã, unido à espiritualidade oriental, essa coisa terapêutica, onde as questões de ordem transcendentes não são tão importantes, o importante é a experiência humana aqui agora no terreno, acrescido dessa coisa do novo pensamento, da espiritualidade do segredo, como se você tivesse poderes mágicos de manipular a realidade dando ordens para o universo. Só que aí no caso o universo é Deus, e no caso ao invés de você dar ordens da sua cabeça, você dá ordens citando versículos bíblicos, segundo a sua cabeça, desconectados do seu sentido bíblico. É mais ou menos isso. Então aí o Denis falou sobre pontos de contato que foram acrescentados nesse pentecostalismo clássico. Mesuzano. E esses objetos, essas coisas, vale ou não vale? Tem coisa que faz parte do cristianismo, não faz, virou místico, óleo, sei lá, tem um monte de coisa, a gente podia citar algumas coisas. O pé do coelho judeu, né? A falta de uma teologia básica, e aí a gente entra aqui fazendo menção honrosa ao teologar, e toda igreja séria que se preze, vai ter uma escola bíblica decentemente organizada para evitar essas coisas todas. Do ponto de vista radical, seria bom que não houvesse nada. Mas, de novo, eu tenho medo da gente jogar a banheira e o bebê junto. Então, em algum momento, se você presenteia, no final de uma festa, numa igreja, sei lá, você pode entregar, sei lá, ramos de oliveira para alguém, sei lá, um talo de trigo lá, porque você foi uma festa da sementes, da semeadura, das colheitas. Foi tipo uma lembrancinha de final de culto, uma lembrancinha de festa. Essas preocupações a gente tem que ter aqui, é importante a gente fazer esses detalhes, senão daqui a pouco a gente endemoniza até, né? Isso é uma preocupação. Mas, se você transforma, de novo, se isso é, se o princípio dessas coisas todas tem sido tirar a glória do Senhor, se, de fato, a palavra de Deus está escondida ao ponto de não ser estudada, ministrada, e a pessoa tem mais contato ou apego, apego, essa é a palavra talvez, com esses elementos de crendices, aí eu acho realmente, de fato, deveria ser estirpada do meio. É que é difícil ao público não confundir, né? Você pega, por exemplo, o catolicismo. Muitas das questões cerimoniais do catolicismo, a missa, por exemplo, é uma encenação simbólica. Se você for olhar a doutrina católica, a missa é uma pedagogia. Mas o entendimento do povo transforma num misticismo, transforma o símbolo num objeto, artefato místico. Nenhum padre católico vai dizer assim, adore um santo. Exatamente. Ele vai dizer o contrário. Eles vão dizer assim, nós não adoramos imagens, nós só veneramos, são só imagens como uma foto. Mas na prática o povo adora, porque existe o catolicismo da cátedra e o vulgar. E isso acontece na igreja evangélica. Alguém vai dizer assim, não, a gente celebra aqui a festa da colheita, mas nós não somos um culto pagão celebrando a colheita. Mas o cara que pega o trigo vai levar o trigo para casa e bens a casa. Mas o cara que pega o trigo para casa vai bens a casa como um pagão. É complicado isso. Mas com trigo ou sem trigo isso pode acontecer também. Mesmo não tendo nenhum elemento, esse ponto de distanciamento da própria relação com Deus pode ser dado sem nenhum tipo de elemento. Até a Bíblia, né? De repente a pessoa pega a Bíblia e abre a Bíblia no Salmo 23. Sim, sim. Deixa a Bíblia aberta no carro no Salmo 91 para não receber multa. Ou a própria ceia, né? A gente citou a ceia aqui. A ceia é uma coisa que a gente... A gente dá um bom corte, hein, gente? A gente dá um bom corte, hein? A própria ceia. Você tem lá o vinho e o pão. E se você não levar a igreja ao entendimento da revelação daquilo tudo, também vira crendice. Vira também. A cristãos até hoje. Mesmo que você tenha uma igreja limpa, digamos assim, sem nenhum exagero. O batismo no Jordão, né? Lá em Israel. Veja bem. O cara, ele pensa, pô, o culto mais importante da minha vida é a ceia. É uma coisa quase que... Conhecimento geral, assim. O subconceito coletivo de cristãos. Qual o culto mais importante? É a ceia. Não posso plantar a ceia e tal. Você tem a roupa de ceia? Tem a roupa de na ceia? Roupa da ceia. Olha. Tem isso? Eu tinha a roupa de na ceia. É. A roupa da ceia. A mãe falava, né? Coloca lá. Coloca a roupa da ceia. Hoje é ceia. Coloca a roupa da ceia. É quase que uma transubstanciação no próprio elemento da roupa, né? Então, veja que... De novo, eu faço sempre essa colocação, porque como a gente percebeu dentro do universo neopentecostal do qual eu participei, as coisas não foram postas da noite para o dia. É devagar, é lentamente, né? Eu entendo a tua preocupação. Muito importante isso que você está falando que é verdade. Se houver um freio e alguém que esteja lá conscientemente e biblicamente ministrado vai perceber o exagero e vai voltar à origem. Então, de novo, também não estabelecer nenhum tipo de dinâmica, porque a gente fala de místico. O místico não é essencialmente o erro, né? Porque a nossa fé já tem um que é místico. O místico tem muito a ver com a questão simbólica, né? É. O misticismo é o problema. Aí virou de novo. É como se não houvesse aquilo. Eu não posso cultuar assim. É porque existe um místico que tem a ver com a questão do nosso apelo ao transcendente. Mas existe um místico que tem a ver com superstição. É uma linha tênue entre uma coisa e outra. Exatamente isso. Porque existe a tradição mística da igreja, que é importante, né? A tradição da oração, da solitude, das disciplinas espirituais. É muito importante. Todo cristão precisa ter um lado místico. Deus é espírito. Espirituais. Sim, Deus é espírito. Mas se você pega o misticismo e desalinha ele, ele vai virar uma superstição barata, vira uma espécie de fé mágica. Mas você vê, mesmo sem os elementos como a gente está falando aqui, Por exemplo, existe um misticismo tão violento quanto, mesmo que não haja o trigo, o sal, a palmilha, o óleo ungido... O martelo, a vassoura, a rosa e... Mas, por exemplo, existe muitas na figura da própria pessoa, um endeusamento de pessoas hoje. Há pior misticismo do que esse? E igrejas, talvez, que nem pratiquem nenhuma dessas coisas que nós falamos, mas... Isso é muito forte no Brasil por uma questão cultural, né? Lembrando que aqui no Brasil, nós somos um dos países que mais tem o fenômeno do messianismo, né? O culto à personalidade. Que é aquelas figuras que surgem em alguns lugares, tipo Padre Cícero, sabe? Antônio Conselheiro. Isso é muito forte no Brasil. No Nordeste, o pastor Jonathan dizia que vai em algumas cidades que as pessoas confundem Padre Cícero com Jesus Cristo. Não sabe se é Jesus quem que é quem, meu. Não tem uma diferença. Impressionante. É um fenômeno brasileiro da nossa cultura, o messianismo. E é tipicamente visto nas igrejas neopentecostais. Na figura do... A figura do líder como o pai, o patriarca. O culto à personalidade. O guru. Só que emana dele e vai contagiando as pessoas em volta. Então você vê que até o próprio grupo do louvor que está ali, a galera que tem mais algum tipo de proeminência no ministério, acaba também sendo influenciado por isso. É visto como alguém mais ungido, né? Exatamente. Como alguém que tem uma certa imantação mística, né? De novo, é aquela questão, né? Que talvez tenha sido isso que o... Como é que chama aquele mágico que encontrou Pedro lá? É Limas, né? Aham. Limas o mágico. Foi isso que ele viu e quis. Ele quis, né? Quer dizer, aliás, ele viu uma coisa que não era verdade, né? Ele fez uma interpretação errada da coisa. Porque o que estava em Pedro era uma coisa que Pedro nunca se exaltou. Sim, sim. Lá com o João, ele falou, levanta que eu também sou homem. Ele teve... Então, as coisas aconteciam pelo mover do Espírito. Aquilo era o pentecostalismo na sua essência, digamos assim. O Espírito Santo se movendo neles. E ele quis isso. Ele achou que por grana ele podia conseguir. Não tem como ser... Distribui aí, né? Eu reparte. Eu também quero... E ele fazia uns truques, né? Então, de novo. Eu acho que o neopentecostal, tendo ou não os elementos... É legal a gente aprofundar nisso. Que às vezes não tem elemento nenhum. Mas está escondido ali uma raiz neopentecostal grave. Que é essa questão da gente tentar ser sensacional. Então, hoje eu tenho igrejas midiáticas fortíssimas, penetrando em todas as mídias. E existem outros apelos tão nefastos, que são também... Sem ponto de compasso. E você tem um fenômeno no Brasil que é o seguinte. São as igrejas históricas se neopentecostalizando. Neo-históricas. Por exemplo, a maioria das pentecostais clássicas já foram... Já se neopentecostalizaram por pragmatismo. Então, você pega, por exemplo, denominações como a quadrangular. Hoje, uma quadrangular tem todos os elementos do neopentecostalismo. Com algumas exceções. Mas, fora isso, você tem, por exemplo, muitas batistas, metodistas. Presbiterianos não por conta da questão institucional, que é mais forte. Mas batistas e metodistas, por exemplo, muitas igrejas já foram subvertidas ao neopentecostalismo por conta da implantação de visão celular. Ou, então, sistemas de paternidade e cobertura espiritual. Quando você vê hoje uma igreja batista, por exemplo, aqui na Praia a gente tem algumas. E, assim, eu acho que no Brasil inteiro, né? Batistas que você vê uma ramificação grande. Tem aquela batista histórica, clássica, vinculada à convenção batista e tal. E, de repente, você vê outras igrejas com o nome batista que não tem nenhum tipo de vínculo com a convenção batista e colocou o nome porque talvez... São as fakes, né? Fakes batistas, né? Lá em Santos, uma época, teve uma igreja que era assim, Igreja Batista Presbiteriana Pentecostal Assembleia de Deus da Paraíba. Legal. Mais isso aí. Para todos os gostos, né? E aí vocês estão falando assim, né? O público talvez não conheça vocês a fundo, como eu conheço pessoalmente. Mas vocês, e eu também, né? Tivemos experiências neopentecostais. E as nossas experiências, elas ajudam, como você mesmo falou, Thiago, muitas pessoas, né? Quantos que nos procuram na nossa igreja, buscando refúgio aqui na nossa igreja. Porque também sair... A pessoa que sai de uma igreja neopentecostal, e a gente conversava sobre isso também, e ela cai numa igreja muito tradicional também, ela acaba percebendo que junto com a água da bacia vai a criança jogando... Não se adapta, né? Não se adapta. Não se adapta. Então fica ali... É difícil se adaptar. Fica uma lacuna. E para contar um pouquinho para o pessoal aqui do Teologar, as experiências que vocês tiveram neopentecostais, como é que foi um pouco dessas experiências? Denis, como é que foi? 13 anos aí no neopentecostalismo. Como é que foi a experiência lá? E depois, como é que foi essa libertação? Essa saída de lá, né? Na década de 90, quando eu olho para uma igreja super de vanguarda, né? Que tinha o rock and roll e as bandas. Era o começo do movimento gospel no Brasil. Vocês vão falar o nome, não? Não, posso falar. Não, posso falar. Não, posso. É Renascer em Cristo, uma igreja da qual eu tenho gratidão. É muito importante isso. Falar disso abertamente. Então, eu chego na Renascer convidado por um primo, por exemplo. Fui lá, assim, uma curiosidade familiar. Que ano, Denis? 94. Então, 94... Auge, né? Auge, eu acho, da Renascer. 94, 2000, eu acho. É, assim, de 90 a 94, a Renascer estava em plena expansão. Eu chego nesse momento ápice da expansão, digamos, né? Porque ali na Cisnefeira do Fagundes 1300, no norte de São Paulo, era uma igreja grande, era um mercado antigo, um estacionamento bem amplo. Então, uma igreja... Os três cultos de domingo, das 10, 5 e 7, lotadíssimos, né? Uma igreja da TV, a igreja da rádio. Eu não via, naquele momento, nenhum exagero, né? O Pentecostal que pudesse ser observado por mim, que vinha de uma igreja Pentecostal. Então, tudo que eu via lá era mais ou menos o que eu já vivia dentro da Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil, o Reverendo Itaminondas. Então, pra mim, aquilo era maravilhoso. Só que tinha uma amplitude, né? Os jovens eram bem tratados. Quer dizer... Acho que a parte boa do neopentecostalismo é a contextualização cultural, né? A missionalidade urbana. Sim. Então, esse é o grande acerto do neopentecostalismo. O canção do jovem, né? É, sim. Em 94, você tinha há quantos anos? É melhor não falar dessas coisas. Vamos falar de coisas boas, né? Eu tinha 18, 19 anos, cara. 18 para 19. Você é de 77? 75. Então, tinha isso, né? Eu tinha isso. Fazia conta. É, mais ou menos isso. É, 19. 19 anos. Ou sou dois anos mais novo que você. Então, me respeitem vocês dois, porque eu sou mais velho aqui. Vocês também. Eu vejo muitas coisas boas, cara. É estranho. O Tiago agora vai desmaiar. Mas eu vejo coisas boas no neopentecostalismo. Olha que coisa. Olha, eu não sei se eu seria cristão hoje sem ter tido a experiência no neopentecostalismo. Eu não sei como seria a minha história. Eu cresci na igreja presbiteriana. Primeiro assim, eu sou um brasileiro, né? Eu fui macumbeiro. Eu fui batizado na igreja católica. Batismo, então. Eu fui batizado na igreja católica. Depois eu fui batizado na igreja presbiteriana. Depois eu fui batizado na igreja pentecostal. Falta eu batizar no Jordão. Falta isso pra você. Vamos fazer uma campanha aqui. Vamos fazer uma campanha. Levaram o Tiago para Israel. Mas, quando eu saí da igreja presbiteriana, com 14 anos, eu fui pra igreja pentecostal. Porque eu tenho um irmão, meu irmão do meio, ele tem algumas questões de saúde de nascença. E a minha mãe foi pra igreja pentecostal em busca da cura do meu irmão. E nós vimos muitos milagres lá acontecendo. E eu comecei a frequentar a Renascer em Cristo em 90, 91, porque eu tinha parentes lá na Moca. Uma tia e algumas primas. E eu subia de Santos pra Moca. Da Moca a gente ia pra Lins e Vasconcelos. E eu assistia lá os cultos de segunda-feira à noite. Eu fui nos primeiros SOS da vida, aquela coisa toda. Participei disso aí. E pra mim, foi muito importante durante um bom tempo. E o neopentecostalismo dos anos 90 não era o que ele se tornou hoje também. Tem isso também. Isso que é importante ressaltar. A evolução do quadro. Ou involução. É. A gente vai ter que usar essa expressão mais corretamente falando. Como involui? Essa é a percepção que quem tá ouvindo e assistindo precisa. Se a gente puder agora, então, você colocou, né? Que era prestar um serviço. É isso aí. Esse podcast, quando nasceu no meu coração, de convidar vocês, é justamente essa intenção. Há pessoas que nem sabem que estão numa igreja neopentecostal, que são piedosas, como o Tiago falou. Que são pessoas que estão buscando a verdade, que não tem um crivo, talvez, pra poder identificar uma igreja como essa. Não sabe como fazer pra sair de lá, porque criou uma raiz. Você ficou três, eu fiquei dez, não sei quantas chaves ficou. Vinte. Então, como é que a gente... Essas coisas. Então, você tava lá na experiência, voltando ao que você tava falando. Isso. Eu quero trazer minha percepção. Aqui é um testemunho daquele que viveu, experimentou. Então, é testemunho ocular dos fatos. É importante pra você entender como eu percebi, como eu me senti. E aí você fez a pergunta, como se liberta disso? A involução se dá, e aí você precisa perceber os detalhes. Mesmo com a amplitude de alcance de almas, mesmo uma igreja de vanguarda, com uma visão de excelência. A gente aprendeu coisas extraordinárias em termos de fazer o correto, fazer o melhor pro Senhor, de conquistar pro Senhor e tal. Mas eu posso dizer que, no meu caso, o que mais fez a ruptura ser evidenciada é quando você percebe que, de ovelha, você passa a ser subserviente. E esse é um problema gravíssimo. Quando você está num corpo de Cristo, que o corpo de Cristo se transforma praticamente em serviçais a comando de uma liderança que não tem mais o crivo da sensibilidade de cuidar da ovelha, mas arrancar a lã da ovelha, não importa o que aconteça. E aí o dinheiro passa a ser o Senhor da coisa. Então eu sei que é triste, então de novo, por mais alarmante que seja, mas se você se depara com uma realidade dessa, ou você concorda com isso e submete e anda junto lá. Mesmo que... Eu vejo que isso acontece, porque eu sabia que esse era o depoimento de alguns colegas, já bispos como eu no Rio de Janeiro, porque isso se dá lá, em 2006, o ápice da minha ruptura se dá ali, porque o dinheiro que se arrecadava e os propósitos e os objetivos financeiros que eram postos, principalmente desafios, né? Perdão, meus amados, isso daqui é um alarme, dizendo que eu tenho que não falar muito do neopentecostalismo desse jeito, porque eu posso correr risco de vida, então me colocaram aqui... Brincadinha. Tinha uma luzinha vermelha na sua testa agora, vindo da janela ali. Não, o podcast tá tudo bem, é o bate-papo descontraído mesmo. Então, a hora que eu vi que boa parte do discurso já não era mais discipular, cuidar, visitar, libertar, acompanhar, que é o que Jesus sempre fez ao longo do seu caminho, mas agora era, quanto você tem, traz mais e mais. A igreja começa a dar passos além do que pode, então começa agora a achar que vai evangelizar Marte e Saturno, somos a melhor igreja do planeta, melhor do que nós não existe, né? E aí você se torna sectarista, você não pode sair fora em nenhum momento ou visitar uma outra igreja, ou compartilhar com alguém. A tua família começa a ser podada, porque a tua família agora tem que ser só igreja. Você não tem mais relação nem com o pai, nem com a mãe. Então, quando você vê... Cantar música só da denominação. É, essas questões ministeriais como canções, palavras... Uma coisa interessante que você tá falando, que é assim, que é importante, né? A maioria das pessoas que congregam no neopentecostalismo não sabem que são neopentecostais. Isso é um termo que muita gente nem conhece. Por quê? Porque geralmente a igreja neopentecostal, ela se afirma pentecostal. Porque a forma dela se conectar à tradição, embora ela não esteja conectada em termos doutrinários, né? E aí o que acontece? Como o neopentecostalismo não tem vínculo com a tradição cristã, então ele não tem acaboço teológico, da onde que o neopentecostalismo tira o capital intelectual e simbólico pra formar o seu conteúdo? E o seu discurso? De uma lógica mercadológica. O neopentecostalismo é uma religião mercadológica. Ela é uma religião feita pelo marketing. É por isso que chega nesse ponto que você tá falando. Por isso que ela vai se sectarizando e vai virando seita. Porque o que é o marketing hoje? As estratégias... Eu estudei um pouco de marketing porque eu fui formado em administração de empresas e trabalhei na área comercial. Vênis também, né? Eu sou publicitário. Então, ainda mais do que eu. Então, a gente pode concordar numa coisa. O estudo sobre as técnicas de marketing e publicidade, eles vêm do campo do estúdio religioso. Os marqueteiros estudaram como a religião funcionava pra moldar o cérebro humano no campo simbólico, a assumir valores e assumir desejos e assumir aspirações e como transformar isso num impulso de compra. Então, e aí o que acontece? Primeiro, o marketing como ciência ou como técnica, né? Ciência não, como técnica. Ele vai beber no estudo da religião pra aprender a manipular a mente humana pra vender. Então, falando nisso daí, completando... E aí a igreja vai no marketing pra aperfeiçoar... Eu falei exatamente isso daí esses dias que eu estava conversando com o pessoal. No marketing digital, a gente trabalha com o marketing digital aqui no Teologar, né? É uma empresa, o Teologar também é uma empresa. E a gente trabalha com o marketing digital. Uma das coisas que tem no marketing digital é a prova social. O interessante é que no cristianismo nós temos o testemunho, o depoimento. Nós temos o depoimento de Paulo, que ele fala duas vezes, três vezes até no livro de Atos, que é importante o testemunho, que tem um espaço na igreja. Conta o seu testemunho, né? Vocês estão falando aqui o testemunho de vocês. Só que os testemunhos hoje acabam se transformando em provas sociais. Por exemplo, o que é uma prova social? Você quer vender um amendoim, então você pega alguém que comeu o amendoim, ele ficou mais forte porque comeu o amendoim, ele ficou mais robusto porque comeu o amendoim, ele ficou mais bonito porque comeu o amendoim, e o amendoim ele fala que é gostoso. Deixa eu comer mais, então. Pode comer que a gente coloca mais aqui. E aí acontece, quando uma pessoa, ela se depara, ela chega na igreja, ela está pobre, está doente, está com problema, e aí vem uma pessoa e diz assim, olha, eu entrei nessa igreja e eu não tinha nada, eu era pobre, e eu tinha, sei lá, o meu Fusca, mas de repente eu fiz uma campanha, participei daquela campanha, que é o que ela falou, é o que eu tenho que fazer também. O amendoim que eu tenho que comprar. Eu tenho que fazer essa campanha também, eu tenho que participar desse sacrifício também, porque agora que eu participei, o que a testemunha está falando, agora que eu participei, agora eu tenho o carro tal, agora eu tenho a casa tal, agora eu tenho a loja tal, eu tenho a lancha, não sei o que lá, então eu saí lá da favela, e agora eu estou aqui em um condomínio fechado, graças à campanha que eu fiz, isso é prova social, então a pessoa acaba achando que vai acontecer a mesma coisa na vida dela. Tudo é religião, o marketing hoje é religião, a publicidade é religião, e aí a religião agora é o marketing. É típico nessas igrejas, essa é a nossa sociedade, que tudo vira uma verdadeira campanha publicitária, esse é um fato, é que o leigo não tem como se defender disso, porque talvez ele não vai fazer essa análise, então quando você vê a pirâmide de Maslow, quando você vê a análise de SWOT, esses caras aplicam isso nas igrejas, fica claro isso, fica muito claro, eu fui ver isso depois, é claro, você chega um menino... Os gatilhos, a manipulação por gatilhos. Toda neurolinguística é prevista e vista nesses ambientes, de controle, controle emocional, de novo, subserviência, você controla a pessoa a fazer o que ela quer que faça, por quê? A institucionalização começa cedo, então se não tem esse arcabouço teológico, não tem problema, eu dou o meu para você, como você não tem comparação de nada antes, principalmente pessoas muito jovens. A visão ministerial, a visão ministerial denominacional, substitui o vínculo com a tradição cristã e com a teologia. Nessas igrejas, tipicamente é isso que acontece, então você vai ter lá uma cartilha, você vai ter toda uma literatura... Apostilas. Apostilas, literaturas desenvolvidas por nós mesmos, que é o melhor, porque nós somos os melhores. Então essa história de que... E que não é teológica, é marqueteira. Não, é institucional, é o que eu digo, é institucional, aí você tem sim elementos de publicidade, elementos de marketing, elementos, muitos até psicológicos, psicoterapêuticos envolvidos ali, e funcionam bem. São pragmáticos. Porque você percebe que existem resultados, até a página B. Quando você acorda desse sonho, desse pesadelo, você já está tão inserido no contexto do qual, aquela coisa, você precisa saber a visão X, você é fruto da nossa visão e tal. Só que você percebe que você está dentro do ambiente, que a princípio sim, ele era benéfico, tinha pureza nisso, por isso quem está nos ouvindo é importante, eu gostaria muito que você soubesse. A gente se colocou no teu lugar, quando você escreve o livro Escravo das Heresias, e lá você vai pincelar de forma cirúrgica, cada uma dessas pontes, cada uma dessas situações, das quais a gente foi vítima daquilo. Mas em alguns outros momentos também, a gente aceitou muita coisa passivamente. Pode contar um testemunho? Eu só queria encerrar essa parte, eu vou encerrar aqui, como foi que a coisa aconteceu, porque assim, é legal falar da libertação completa, não é fácil, porque você tem, é uma palavra que eu preciso usar aqui, você tem que se desintoxicar. E a desintoxicação, ela é gradativa, paulatina, você tem que ter coragem de admitir que você precisa voltar às origens. Então, um pouco do autodidatismo da minha parte foi voltar à parte da literatura, cristã e não cristã. Então, é isso que é legal, foi isso que fez você abrir os olhos. Cara, o que que fez você abrir? Você, você estava cego e de repente você abriu os olhos. O que que fez você abrir os olhos? Você se voltou a essas coisas? Você fez a pergunta que nem a família lá do cego. Eu só sei que eu vi, só sei que eu enxerguei, só sei que ele colocou a mão no meu olho, não sei como é que foi. Mas é, então, Tarles, muito da minha sede, primeiro, o que que faz você sair? Primeiro que você percebe que você está doente. Admitir que você está doente, eu estou doente, quer dizer, eu fui envenenado por alguma coisa, então é aquele livro maravilhoso, eu indico esse livro do Hernandes Dias Lopes, Morte na Panela, esse livro é libertador, e ali eu percebi, junto com alguma coisa, tem morte nessa panela aí, e eu precisava agora me alimentar de uma multiplicação diferenciada. Fui ler, fui ler, Bíblia pura, com outro olhar, eu fui ler Nietzsche, eu fui ler Maquiavel, eu fui olhar, o que tem de fora desse aquário, a vida fora do aquário, como diz o Zé Bruno. E depois que você se alimenta dessas coisas, e você tem coragem de ouvir os seus pais, porque meu pai sempre foi uma voz profética, que me dizia, tem certeza? Meu pai é pastor. Meu pai é pastor. Eu já vi esse filme, filho, porque passou por toda aquela história das cruzadas de milagres, na década de 80, ele viu muita coisa, como Morre Cerullo, Jimmy Swaggart, Rex Sambert, Jim Baker, um pouco antes. Eu li um livro do Frank. 70, né? 70 e 80. Eu li um livro do Franklin Graham, onde ele fala desses televangelistas americanos, e eu pude perceber que muita coisa nacional, que eu achava que era extremamente original, nem era original. Não, era só uma repetição. Cara, contra o C, contra o V. Até hoje é assim. E até do jeito, na forma, na foto, casal, não sei o que lá. Então, assim, o que é importante para se libertar? Primeiro, reconhecer que você está num ambiente, que é um ambiente que realmente deturpou o que você entende de evangelho, como você ama Jesus. A tua adoração foi, infelizmente, consignada a outras coisas que não fazem parte da palavra. Então, é encontrar um ambiente de novos irmãos. No meu caso, foi isso. Eu precisei me apoiar em gente que estava afim de curar. Não ia mais colocar um rótulo em ninguém. Vamos orar e ver o que Deus tem para nós. Foi importante quanto a gente viveu. Por isso que eu sempre digo que a parte boa é, de fato, não sermos retrógrados ao ponto de sermos religiosos. Então, nada disso serve. Não, não. Tem muita coisa excelente. Mas a forma com que foi feita, aquela coisa da dose do remédio, que pode virar veneno. E pronto, você morre ali. Então, no meu caso, eu precisei... Pera aí. O que é remédio aqui? E o que me intoxicou? Então, é a hora de você... Aquela coisa. Vamos limpar esse fígado. Para a esterotose hepática sair daí, não virar uma gordura total e você ter que se rose. Então, enquanto você tem alertas, se você tem consumido o conteúdo do teu lugar, se você tem consumido aquilo que o Tiago tem colocado brilhantemente nas redes sociais. Eu não milito tanto a causa apologética, mas mesmo no meu senso de humor ou no meu ministério pastoral, eu tenho gritado, sempre que posso, o humor é muito apologético. Pois é. Você fez uma canção, depois a gente vai fazer um podcast sobre o humor cristão, mas você fez uma canção, não vou lembrar agora, uma paródia. O Bispo Denis trabalha com paródias também e é um ministério que está ocorrendo muitas pessoas, muito jovens. E aí tem um que você fala aqui dos mercenários. Sim. Eu lembro. Essa paródia é a paródia de Epitáfia do Titãs. Ah, é. Essa daí. E no refrão eu falo isso exatamente, porque é o que tem acontecido. Canta. Canta para nós. Você tem um violão aí? Canta. Eu vou deixar para uma próxima vez, porque eu na capela... Você lembra como é que é? Só o refrão. Só o refrão. Eu vou buscar aqui, que eu lembro. São tantas paródias, eu vou pegar aqui e vou fazer a citação do refrão. Eu faço daqui a pouquinho. Eu comproberto. Mas é isso, como é bom se libertar quando você primeiro admita que está doente, procure ajuda entre os sãos, porque tem gente sã ao seu lado. A gente acha assim, não, não tem, todo mundo... Aqueles sintomas de Elias, só sobrou eu, não tem ninguém. Imagina, tem joelhos que não se dobraram. Sai daí, tem muita gente ainda que eu conservei que está orando por você. Quando você entende isso, cara... Tem algum vídeo dessa paródia legal para colocar aqui? Então manda... Eu estou nas redes mundiais dos computadores. O Kevin já comentou a Igreja Veneno. Não, não é a Igreja Veneno. Não é a Igreja Veneno. É a Epitáfio. Os mercenários... A Igreja Veneno é mais... Ela ainda é mais crítica, ela é mais ácida. Igreja Veneno, o mundo é pequeno demais. Para nós dois, essa daí? É. Igreja Veneno, o mundo está cheio de gente que foi subjugada e destruída e foi por você. Foi por você. Foi por você. É, 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 é. É, é, então. E é apologético também. Sim, com certeza. É legal. E eu, aproveitando aqui, antes de falar das experiências do Tiago, o Bispo Denis falou sobre o livro Escravos das Heresias, esse livro que eu escrevi em 2018. Agora acabou de lançar a terceira edição. Essa edição é uma edição ampliada de algumas heresias que eu mesmo pregava quando eu era um pastor neopentecostal. se você não leu ainda, você está em pecado, você pode se redimir hoje. Vai aparecer aí na sua tela, está aparecendo aí. Nós temos uma promoção frete grátis para todo o Brasil. É um livro que fala de neopentecostalismo, né? Eu conto a minha história, a minha saída do mundo neopentecostal e como é que eu me encontrei de novo, né? E se você está, talvez, nessa busca, vai ser muito abençoador para você. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários para você poder. ou então na nossa loja, né? Loja.institutoteologar.com.br Você pode adquirir, vai chegar na sua casa. Você pode mandar também sua pergunta para o nosso WhatsApp, tá? Se você está assistindo aqui o podcast ao vivo, você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp. Grava com o celular deitado que é mais legal. E a gente vai colocar aqui na tela e aí vai passar a sua pergunta aqui para os pastores, tá bom? Mas vamos ver. Eu vou ter que aumentar o volume aqui, né? Hein, pessoal? Vamos aprender aqui. Vou ter que aumentar o volume aqui, né? E eu vou colocar o microfone aqui. Vamos ver se dá para ouvir? São três minutos aqui. A gente está no podcast, né? Espera aí, pessoal, que eu que apertei aqui estou apertando tudo errado. Vamos lá. Essa aqui? Essa daí faz tempo, hein? Meu Deus do céu. 2009, eu acho. 2010. Está rolando? Está sem som aí ou não? Ou é assim mesmo? Por enquanto é sem som. Ah, aqui tem uma entradinha, né? Que o pessoal colocou na edição. No podcast, né? Espera aí, pessoal. Tem que tirar a live. Vamos lá. Essa aqui? Essa aqui? Espera aí, dá pausa. Dá pausa aí. Vai lá. Estamos ao vivo. Ao vivo. É, vai ser a próxima. Ah, para parar lá, né? Para a live aí. Alt tab aí. Vamos ver se... Tem uma entradinha, né? Olha lá, está chegando a live lá. Só fechar o YouTube aí. Ah, não corta a transmissão. Só a gente vai ficar sem redor. Ah, legal. Vamos lá. Entendi. Agora vai. Quem sabe faz ao vivo, né? O teu lugar aqui faz ao vivo. Pode começar daí mesmo. Porque é o primeiro acorde. Faz tempo isso aí, né? Faz tempo. 2010. Foi 13 anos. Foi 13 anos. Eu te falei, né? Devia ter orado, pai. Jejuado, pai. Eu não quis comer, beber. Devia ter arrependido, pai. E até exaltar, pai. Queria ter feito o que eu deveria fazer. Queria ter aceitado. As igrejas como elas são. Cada um sabe a doutrina. E o louvor que traz no coração. O meu cenário vai te enlouquecer. Enquanto eu andar iludido. O meu cenário vai te enlouquecer. Enquanto eu deixar. Legal, legal. Então, aí você fala aqui, né? O mercenário vai... Vou até achar que não mudo aqui. O mercenário vai te perverter. Enquanto eu andar iludido. É isso aí. E aí, baseado naquilo que Pedro tinha falado, lá no capítulo 5, que faria um comércio de vocês, né? Faria um comércio de vocês. Então, foi um alerta apostólico já naqueles tempos. E de lá pra cá é o que mais tem acontecido. Isso não é um fenômeno novo. É que os métodos é que são novos, né? Mas a prática em si, o conceito de enganar, que é o enganador, o diábolus, o enganador, o acusador, é o mesmo. Então, assim, brinquei com a letra aí, né? Dos nossos queridos presbíteros do Titãs. E é isso. Enquanto você andar iludido, você vai se perverter. Enquanto você se deixar, você vai enlouquecer. Que era exatamente isso. Eu fui permissivo em algum momento também. Porque alguns alertas vieram. Eu sabia que alguma coisa estava fora da ordem, né? Mas não tinha coragem. Me lembro que na hora que eu estou indo embora desse lugar, ainda havia um conflito dentro de mim do tipo, você tem certeza que você vai fazer isso? Parece que você está fazendo alguma coisa errada, né? É, pensa bem. Parece que a gente está errado e a gente está fazendo alguma coisa errada. Ah, você está ferindo o corpo, você está traindo, você está quebrando a aliança. É, quebrando a aliança, deixando o ungido do Senhor para trás. E coisas desse tipo. É porque a falsa doutrina fundamenta. É porque são as falsas doutrinas que vão criando essa espécie de cadeia psicológica, né? E você, Tiagão, como é que foi a sua experiência neopentecostal? Coisa boa, coisa ruim, como é que foi? Então, eu não... Como é que você saiu também? É assim, eu congreguei numa igreja que não era uma grande denominação de amplitude nacional como vocês, né? Eu fui de uma igreja local e essa igreja local, que é uma igreja aqui da Baixada Santista, é uma igreja honesta, igreja boa, né? Hoje, inclusive, estive lá domingo agora, foi aniversário do pai da minha esposa, que é o bispo da igreja, né? Estivemos lá domingo, à noite, depois do nosso culto aqui da Igreja Alicerce. E a maioria das coisas negativas que eu falo do neopentecostalismo não falo porque vivi na minha igreja. Falo porque eu vivia na cultura neopentecostal. Como eu tinha agenda cheia, viajava, pregava, conferência, congresso, tinha banda, né? Aquela coisa toda. Eu vivi, pra mim, assim, já preguei em dezenas de igrejas quadrangulares, já preguei várias vezes na Renasceu, já preguei várias vezes no Bola de Neve, já preguei várias vezes em várias neopentecostais. Então, eu conheci a cultura neopentecostal de circular no neopentecostalismo. As coisas que eu falo, eu preciso deixar isso bem claro pra as pessoas não acharem que eu estou, por exemplo, falando da minha experiência na minha igreja local. A minha igreja local tinha traços no neopentecostalismo nos anos 90, porque ela foi sede em Santos do Verbo da Vida. foi uma das primeiras escolas do Verbo da Vida no Brasil. O Verbo da Vida é o seguinte, vamos dizer assim, o marco do neopentecostalismo é o REMA, lá em Tulsa, Oklahoma, Kenneth Hagan. Kenneth Hagan e o Kenneth Copeland. Eles são os primeiros a pregarem o que a gente vai chamar de neopentecostalismo. Confissão positiva. É, confissão positiva. Por que é importante falar disso? Porque o Kenneth Hagan e o Kenneth Copeland eles criam algumas doutrinas sutis que vão desembocar em um resto de outras doutrinas adjacentes que são uma espécie de conclusões sobre o que eles disseram. Por exemplo, quando eles dizem ali tem de fé, o texto diz, tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. e o Kenneth Copeland vai dizer, olha, lá no grego antigo, num manuscrito tal, não sei aonde, diz, tem de fé do tipo da fé de Deus. Toda a doutrina REMA vai partir desse erro aí. Nenhum texto diz isso. Porque você transformou. Tem de fé em Deus. Deus é o objeto de fé. Tem de fé do tipo da fé de Deus. Deus não é mais o objeto de fé. Entende? Entende, mudou completamente. Mudou completamente. E toda a doutrina REMA, verbo da vida, parte desse ponto. E o neopentecostalismo começa. Daí começa a ramificar para a teologia da prosperidade, confusão positiva e por aí vai. E assim, eu fui aluno desse seminário do REMA em Santos. Você fez todo o REMA? Eu fiz todo o REMA. E eu fui professor. Eu fui o professor mais jovem do Brasil. Na época, segundo o Thomas Dawson, eu era o professor mais jovem do Brasil. Eu estou falando de 94, 95. Eu tinha 17, 16 anos, mais ou menos. Eu já dava aula. Eu não era nascido ainda. Receba essa palavra REMA na sua vida. Quando eu comecei a ter uma crise teológica, eu comecei a ter uma crise teológica em 2001 para 2002. Logo depois que eu casei. Por quê? Porque essa é a grande dor que o neopentecostalismo causa na minha análise. que é o seguinte, não funciona. A falta de ser pragmático. Não funciona. É, porque assim, olha. Se você der a oferta, o dízimo, você vai prosperar. Não, se você for um vagabundo, você não vai prosperar. Não é mágica. Ah, entendi o que você está falando. Entende? A conta não fecha, né? A conta não fecha. Então, as pessoas saem... Eu comecei a observar assim, as pessoas saem da igreja revoltadas com Deus porque não receberam a cura que queriam. As pessoas saem da igreja machucadas porque elas não foram abençoadas como elas fizeram para ser. Então, eu comecei a perceber que a conta não fechava e na minha igreja local eu comecei a ser o cara que dizia assim, essas doutrinas aí estão erradas. E a nossa igreja local lá em Santos deixou de ser uma sede do rema e do Verbo da Vida muito porque eu comecei a falar, eu não vou mais ensinar isso aí que isso daí não funciona, isso é uma mentira. Pelo que eu entendi, então, o pastor da igreja é o seu sogro. É o meu sogro, o pastor Nelson, sim. Bispo Nelson, bispo Nelson, é pai da minha esposa. A gente se dá super bem, são meus sogros. Quando eu saí da igreja, lógico, ficou, num primeiro momento, ficou um clima desagradável até porque quando eu saí a preocupação era o quê? Tiago vai abrir outra igreja. Vai dividir a igreja. Vai dividir a igreja. Jamais faria isso como eu não fiz. Eu saí da Cristo é a Vida em janeiro de 2011. Eu só voltei a pregar quase em 2014 porque eu não queria que as pessoas viessem atrás de mim. Porque eu tinha respeito pela igreja. Porque a igreja não tinha feito nada para mim. A minha saída foi uma saída por conclusões teológicas. Por uma mudança minha interior. Entende? Então, assim, houve uma rusga? Houve, porque todo rompimento gera uma rusga. Mas, no começo, ficaram muito preocupados. Tiago vai dividir a igreja, Tiago vai dividir a igreja. E se eu tivesse aberto uma igreja como a maioria faz logo em seguida, teria dividido a igreja. O que eu fiz? Peguei minha família, comecei a congregar em Diadema, na igreja do pastor Manuel Alberto, comunidade de família de Diadema, que é meu pastor até hoje, que é meu amigo. Amigo também do pastor Nelson, está sempre pregando lá na Cristo é a Vida. E eu falei o seguinte, eu vou trabalhar. E eu fui trabalhar no mercado de logística e comércio exterior. Na época você não trabalhava, você estava full time na igreja. Eu estou full time na igreja desde 16 anos. Eu fui precoce. Eu fundei minha primeira igreja com 17 anos. Rapaz. Então, quando eu saí, e outra coisa, eu também queria, eu cheguei numa fase da minha vida com 31, 32 anos, que eu comecei a olhar para mim e falar assim, eu faço isso porque eu creio nisso, porque eu tenho vocação, ou porque foram me levando e eu era muito novo. Entende? Foi uma crise existencial também de identidade que quase custou minha fé. O neopentecostalismo ele tem essa questão de linha de produção. Linha de produção. Você entra aqui nessa esteira de produção, você entra aqui como o ralé, você é o nada. Aí você começa a fazer os cursos, você começa a sair de um patamar, vai ganhando as insígnias. Exatamente. Você vai ganhando as patentes até que você sai lá no final. Sabe uma coisa que me surpreendi, que é aquela hora que eu ia te interromper, era para falar disso que você estava falando, que é o seguinte, quando eu comecei a fazer esse trabalho na internet, eu comecei a ser procurado por muitos pastores de igrejas como a Universal, como a Igreja da Graça, como a Igreja Mundial. E na minha ignorância, eu achava o seguinte, o cara é pastor da Universal, nem crente ele é. Não tem como o cara ser crente e ser pastor da Universal. O cara fazendo a fogueira santa, pegando televisão de velhinha, pegando micro-ondas de velhinha, e pondo lá na fogueira santa, esse cara não é crente. O que eu fui descobrir? Que um monte deles são muito crente. Mas é como aconteceu comigo, o camarada tem 15 anos, começa a morar na igreja, começa a pregar. Aquilo é, toda a vida dele é aquilo. O evangelho que ele conhece é aquele lá. Ele só conheceu aquilo. Eu falo isso no meu livro também. E eu achei isso impressionante, foi uma das coisas que mais me comoveu. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que quando eu falo aqui dessas observações do equilíbrio, é que tem muita gente apaixonada por Jesus, sinceramente, ou sinceramente enganados. Sim. E eu sei que, no final das contas, essas pessoas ouvirão a voz do sumo pastor. Porque Jesus vai chamá-las. Em algum momento, elas vão sair debaixo desse julgo, como aconteceu. porque alguns doutores da lei, diz o texto, a coisa era quase que absurda, era quase improvável, mas aceitavam o Senhor, criam nele. Algumas sinagogas se transformavam em verdadeiras igrejas. Não era comum, mas acontecia. Sim. Então eu ainda creio que aqueles que estão dominados por algum tipo de desvio dessas doutrinas todas que falamos aqui, esse conflito que você falou, como isso é realidade? Porque entre o que era ensinado e o que você via na prática, era um conflito gigante mesmo. Porque aí você... Primeiro que você ganhava pelo medo, né? Os gafanhotos todos liberados naquele momento, o migrador, o cortador, né? O devorador. O devorador. O pac-man da fé. Não, tinha uns que até que não existiam, eles colocavam, né? O gafanhoto migrador, o cortador. Todas as raças de gafanhoto. É, o assolador, né? Enfim, apareciam uns lá que... O liquidificador. É, o liquidificador. E o cara falava, meu, eu tenho que dar, porque se eu não der... Então essa relação, inclusive... Eu nunca vi um gafanhoto na minha conta bancária. Pois é. Não, e aquela história, né? Outra coisa que era muito, muito incomum. Você recebe, sim. Mas normalmente você não via a igreja dando nada pra ninguém. É legal esse... Então olha que história, né? Recebia-se muito, e aí você tinha lá o detentor dessa... 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 Liderança. Tendo que dar pra prestar contas, ou deveria prestar contas, mas então esta pessoa colecionava cavalos, ia pra Principado de Mônaco pra assistir com o Fórmula 1, e o pastor passando fome. É. E o pastor sendo despedido. Devendo aluguel da igreja. Seis meses de salário. O irmãozinho que deu o nome de fiador perdendo o imóvel porque a igreja não pagou aluguel. Pois é. Recebi esses dias aqui na igreja. Recebi aqui esses dias na igreja. Uma irmã, inclusive eu vou conversar com ela essa semana, marcou comigo. 30 anos em igrejas assim e tal. A casa dela entrou como fiança, como fiadora. E obviamente a casa entrou como garantia. E ela foi pra juízo e ela ia perder a casa que o juiz percebeu. Ela falou, Deus colocou a mão no juízo e o juiz percebeu que eu estava num embrólio ali. E o juiz falou, não, você não vai perder a casa. O juiz determinou, você não vai perder a sua única casa. Ela ia perder uma casa porque uma igreja alugou um lugar, não pagou, e ela era fiadora e ela ia pagar porque o proprietário falou, eu quero saber se é igreja, se é bar. Eu aluguei e não sei, quero saber se você é irmã da igreja, se não é. E acontece isso daí. Hoje mesmo recebi uma mensagem também, aqui acontece bastante, minha equipe mandou pra mim, um rapaz falando, olha, eu saí das igrejas e agora pra onde eu vou, o que eu faço, me dá uma palavra, nem consegui responder ele ainda, me dá uma palavra, muita gente. Eu recebo mensagens como essas todos os dias. Eu vejo nas suas redes, bastante gente. Assim, como eu falo muito desse assunto, porque quando eu comecei a fazer conteúdo na internet, o Tales acompanhou muito isso, né Tales? Eu falei assim, sobre o que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? E eu queria me expressar como eu sou, né? E aí eu falei, bom, vou contar o que aconteceu comigo. Comecei a contar o que aconteceu comigo e toda essa história que eu vivi, que eu participei, porque eu participei desse primeiro momento do neopentecostalismo dos anos 90, não o primeiro momento do neopentecostalismo, o primeiro que eu participei, que é esse boom do mercado gospel, né? Que o neopentecostalismo no Brasil, ele começa lá nos anos 60 com a Pentecostal de Nova Vida, que vem para o Brasil com o bispo Robert McAllister. Eu tenho muita conexão com isso, porque o pastor Nelson, meu sogro, era dessa denominação. O avô da minha esposa, o pastor Dilênio Rezende, era um dos braços direitos do Roberto McAllister lá no Rio de Janeiro. Então, eu conheço bem a história da Igreja Pentecostal de Nova Vida. Eles começam nos anos 60, compram a rádio relógio, e aí começa essa coisa da Igreja na Mídia, que isso o Robert McAllister trouxe do Canadá. O Edir Macedo e o R.S. Soares eram dessa igreja, e eles trabalhavam lá com o bispo Roberto. E eles saem da Nova Vida, e na Casa da Benção eles são ungidos pastores, eles começam lá uma igreja que não dá muito certo, depois eles começam a Universal, e aí o Macedo pega a Universal do R.S. Soares numa viagem que ele vai para a África, e em 80 ele começa a Igreja da Graça. Então esse é o primeiro momento do neopentecostalismo. Eu não vivi esse momento quando eu era nascido, a gente viveu o segundo momento, que é o dos anos 90. Mas depois eu vivi aquele começo dos anos 2000, aquele movimento forte da adoração extravagante. Um som do riso... Adoradores sem bosto. É, o som do riso nem tanto, mas eu fui lá para... Dente de ouro, não? Um pouco, eu vi um pouco disso, mas eu fui para Belo Horizonte, conheci lá o movimento do missionário Dan Duque, o pessoal ali do David Quinlan, do Antônio Cirilo, Ricardo Robortella, aquele pessoal ali, a gente começou a trazer esse pessoal aqui para Santos. A nossa igreja se tornou a igreja representante desse movimento aqui na Baixada, e eu convivi bastante com esse movimento, que foi um movimento que fez a última... acho que a última alteração nesse painel do neopentecostalismo, porque a Lagoinha, a Ana Paula Valadão diante do trono, é fruto desse movimento, basicamente. Aquela coisa da adoração, uma adoração mais apaixonada, esse movimento trocou o campo semântico da mística neopentecostal, para essa coisa da paternidade espiritual, da cobertura espiritual, da adoração extravagante, da paixão, e eu convivi com isso até 2010. Quando eu faço o rompimento, quando eu saio disso, é porque eu me deparo na internet com teologia cristã. Então, é isso que é legal você falar. Como é que foi o seu... O que você encontrou para abrir os seus olhos? Você consumiu o quê? Você consumiu livros, igual o Denis falou, que leu a Bíblia e tal? Como é que foi? Olha que interessante. Eu comecei a ler na internet o Monergismo, o site Monergismo, que era um site reformado. Voltemos ao Evangelho. Aí eu comecei a... Eu tinha muitos livros da época de presbiteriano, porque meus tios tinham me dado e tudo mais. Eu tinha, por exemplo, eu tinha na minha casa os estudos do Sermão do Monte do reverendo Martin Lloyd-Jones. Eu tinha algumas coisas boas em casa do meu tempo de presbiteriano. E aí, quando eu comecei a ver essas coisas na internet, eu comecei a baixar. Eu lembro que eu baixei todos os sermões do John Wesley. Eu baixei um monte de coisa do Charles Spurgeon. Aí eu comecei a ler Teologia de Verdade. Eu comecei a olhar para os livros que eu tinha no meu guarda-roupa. Tipo, Benny Hinn, Rick Joyner. Essas coisas. Eu falei assim, peraí, eu estou lendo coisa para criança. Não vai falar mal do Benny Hinn, meu. Eu percebi que o meu repertório era infantil, perto do que... E como eu tinha o hábito de ler, sempre tive o hábito de ler um pouco de filosofia, eu comecei a perceber que as coisas que eu lia do neopentecostalismo eram pobres e que aquilo que eu estava descobrindo era muito mais rico, muito mais profundo. Olha só, eu já era pastor, tinha na casa de 30 anos e eu nunca tinha lido John Stott, eu nunca tinha lido C.S. Lewis, eu nunca tinha lido Francis Schaeffer. Nem sabia quem era. Nem sabia quem era. Eu também. Eu vivi numa bolha também. Quando eu saía... Os autores mais importantes do século XX, por exemplo. Deixou, assim, há poucos anos, sei lá, 10, 12 anos mais ou menos, o pastor Sérgio da Monticião, presidente lá do Conselho de Pastores de Santos, diz assim, pra mim, olha, vem pregar aqui em Santos o reverendo Hernandes Dias Lopes. E eu disse pra ele, quem é? Aí ele falou, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Aí eu falei, quem é esse reverendo Hernandes Dias Lopes? Porque eu estava numa bolha, não sei. Aí o pessoal canta uma música na igreja, você não sabe essa música? Eu falava, não sei, porque eu nasci numa igreja... Você lembra que a gente conversou isso na Cal? Aquela vez, a primeira vez que eu preguei lá na Cal, em 2013, 2014, nós conversamos sobre isso. Olha aí. E falando em Cal, vamos dar uma polemizada aqui pra ver se a gente dá uma lacrada. Tô nem engano. A gente postou aqui, eu coloquei hoje, colocou no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, siga a gente lá, Teologar Oficial. Depois a gente vai falar as redes aqui do Denis e do Tiago. Aí uma pessoa, a gente vai responder lá ao vivo aqui, aproveitar, porque nós colocamos aqui, colocamos até um colab aqui entre o Teologar e o Tiago. E aí o Gabriel Trindade, ele disse assim, Tiago, presta atenção, Tiago, Tiago, sabe que a igreja que está por trás do Teologar é uma neopentecostal, carregando apostólica, inclusive no nome. Já vi o líder defender a existência de apóstolos contemporâneos e etc. Bom, vamos trazer um pouquinho aqui, começando aqui, é uma igreja neopentecostal, a Cal, você que é o fundador da Cal, a nossa igreja, ela é uma igreja neopentecostal? 16 anos de neopentecostalismo clássico. Misericórdia. Como que ele chama? Gabriel Trindade. Então, Gabriel, já para ficar bem claro, o nascimento da comunidade apostólica livre já é, ela propriamente dita, o fruto de um desligamento desse movimento. Então não teria porquê a gente repetir os mesmos erros. Talvez, e ficou claro, acho que no post dele, por causa do nome. Então quando ele viu o nome da comunidade apostólica livre, aí fica um... Olha, eu acho que vale aqui uma coisa importante a você que lê posts de internet. cuidado para você não trazer sobre si e sobre outras pessoas um pré-julgamento sem sequer conhecer o ministério, a pessoa... Porque o uso do termo apostólico, ele não é problemático se ele estiver dentro do significado correto. Ele é bíblico. A Assembleia de Deus se chamava Missão da Fé Apostólica. A Igreja Católica. Igreja Apostólica... É ICAR, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Toda igreja cristã é apostólica. Pois é. Então a nomenclatura não tem problema. Não tem problema nenhum. O CAL, a gente não queria que as pessoas soubessem, mas nós somos católicos apostólicos livres. A gente falou, para não ficar tão... Mas a gente colocou em comunidade. Eu também sou católico. No sentido da catolicidade da fé. É universal. Não sou romano. E aparecendo aí os católicos, os universais, os mundiais. Então, respondendo ao Gabriel com todo carinho, foi falta de conhecimento de pesquisar sobre a nossa vida mesmo. Eu escrevi um livro contra o neopentecostalismo. Então, nós não somos uma igreja neopentecostal. Mas uma coisa que ele falou, eu acho legal a gente pontuar aqui também. Ele falou assim, inclusive, eu vi um dos líderes falando sobre aceitar apóstolos. Uma coisa legal é que, não sei se o Tiago sabe, acho que sabe, o Denis, quando eu o conheci, era o apóstolo Denis. E o que você tem para falar sobre isso? Por que você joga sobre mim esse passado tão sombrio? Por que temos que falar de coisas desse tipo? Cadê os seus anéis de ouro? Sua corrente de ouro? Nós tínhamos. Nós tínhamos anéis de ouro. Na Cal não, mas lá sim. Na Cal não, claro. Lá era um anel. Botox. Também não tinha dinheiro para isso, porque não me pagavam o salário. O líder tinha, bastante. Mas, tínhamos lá um anel com pedras de brilhante, enfim. A apostolicidade da comunidade apostólica livre se dá bem no comecinho da igreja, quando nós ainda éramos meninos também, ainda na fé. Para algumas coisas, sim. mesmo libertos do neopentecostalismo, eu acredito que a minha pouca experiência na militância e na construção de uma igreja, eu precisava ainda avançar um pouco mais. É um debate novo. É um debate novo. É uma coisa nova. O que acontece é o seguinte, a nossa geração é uma geração de ruptura e uma geração de mudança. Os frutos do que a gente está vivendo hoje serão colhidos pela próxima geração. A unção apostólica que me foi dada, Tiago, foi numa reunião interna da igreja com a liderança que na época era constituída. Uma pessoa, inclusive, que foi a que levantou isso nem na igreja mais está. E eu fui pego de surpresa. Sinceramente, fui pego de surpresa. Falaram um domingo as igrejas de Itu e do Rio de Janeiro, nós tínhamos igrejas nesses lugares, foram até lá. Enfim, para encurtar a história que essa decisão tomada naquela ocasião foi mesmo fruto de uma certa até emoção. E eu, na verdade, quis rejeitar isso, mas achei que ia ficar uma coisa muito chata na hora, sabe? Para a igreja toda. Depois, algumas pessoas me consultavam e aí falavam olha, eu não acho que é bem assim, as prerrogativas não são existentes. Hoje eu estou olhando para a palavra de uma outra maneira, mas tudo bem. Se for por uma questão de funcionalidade, se o apostolado aqui vai ser funcional, beleza. Então, vamos dizer que é funcional assim como é um presbítero, assim como é um diácono, assim como é um pastor. Se não vai ser aquela coisa do pai Acã da tribo, né? Daquele que, é dele que provém toda a visão. Então, porque não era, nunca foi. A igreja quando começou, já começou dentro de um colegiado. Embora sejamos uma igreja hoje até episcopal, vamos dizer assim, se tivesse que definir, Acã é episcopal. Mas assim, mas não pejorativamente, porque não é unilateral a decisão. Não vem de um gerenciamento pessoal. Muitos cristãos, assim, muitos crentes, eles nem sabem que existem igrejas. A maioria dos crentes, eles nem conhecem essa terminologia do que é episcopal, do que é congregacional. É fato. porque esses temas não são muito discutidos. Não é uma coisa difundida. Para quem não sabe e está acompanhando a gente, uma igreja episcopal é uma igreja que, geralmente, ela tem um presidente, né? Que atua ali como um líder primaz, né? E a congregacional é a igreja que é dirigida de uma forma colegiada com um governo com um peso igual. A gente tentou estabelecer a junção dessas duas visões. Embora houvesse uma liderança de primazia que tem que ter, porque para algumas decisões da igreja precisam ser mais práticas. Elas não podem ser... Senão fica muito lento, arrastado, né? É, burocratizar a igreja é terrível, né? Então a gente sabe disso. Mas, por outro lado, você tem que se cercar de elementos colegiados para que você, o pastor, não entre numa loucura e o cara comece a determinar coisas da qual não tem freio. Então tem que ter aquela questão mesmo dos três poderes, né? A questão do consenso, né? Se mover para o consenso. Exatamente. Então quando nós descobrimos que era mais salutar a gente se descompatibilizar da figura do apóstolo, mesmo que a igreja seja apostólica, em que sentido? Bíblico só. É a escola apostólica do que Cristo fez com os apóstolos. Nós acreditamos naquilo. Acreditamos no envio, acreditamos na continuidade do mover do Espírito, acreditamos que nós somos aquelas pessoas que precisamos ser os cristos de hoje, os pequenos cristos como os cristãos de fato foram e os apóstolos foram talvez uma das maiores referências disso tudo. Então por que não olhar para eles e imitá-los como eles imitaram a Cristo, como o próprio Paulo diz? É nesse quesito respondendo ao nosso amado lá. Então, conversando com o Tales, inclusive, num desabafo pessoal, como amigo, o Tales, por que você acha? Porque a gente ia para os lugares e como esse termo ficou desgastado, o apóstolo virou realmente uma espécie de... Como é que a gente chama? É o xamã. O apóstolo virou um sinônimo de charlatão. Infelizmente, até nisso. É exatamente isso que virou. É triste você olhar para esse contexto... Estava mais pesado do que leve. É, porque assim, se o apóstolo, na concepção da palavra, fosse ungido para ser como um apóstolo bíblico, quem seria ele? o menor de todos, o que iria servir, abrir mão de todos os recursos. E aí você vê o contrário. Então, quer dizer, até eu, eu sempre me achei um apóstolo muito pobre. Eu falei assim, vamos mudar isso, precisamos mudar. Então, eu tirei essa... Você não morava em Alphaville. É, eu liberei essa maldição sobre a minha vida. Não morava no Morumbi. Depois que eu tirei esse negócio de apóstolo na minha vida, não mudou nada. Continuou sendo pobre. Então, foi por isso. Uma coisa que é engraçada, porque as pessoas... Existe a diferença do apóstolo, da pessoa que usa o termo apóstolo, porque acredita numa falsa doutrina neopentecostal, que é o novo mover apostólico, o novo apostolado. Que eles acreditam que a unção dos apóstolos modernos é uma das últimas coisas que faltavam acontecer para o retorno de Jesus. Essa é a falsa doutrina do neopentecostalismo, que foi trazida para o Brasil pelo pessoal da Renascer e daí foi espalhada. Mas outras pessoas utilizam o termo apóstolo só como um termo de hierarquia religiosa. Nesse caso, não é errado usar. Porque senão, a gente não poderia usar nem o termo pastor, porque no Novo Testamento não tem um pastor. Exatamente isso. E muita gente nem sabe. Nomenclatura. Não existe. No Novo Testamento, não existe um cidadão que a Bíblia diga assim, aquele era o pastor da igreja. Não existe isso no Novo Testamento. É fato. É fato. E tem mais bispos mesmo. Na história da igreja também, é muito mais bispos do que pastor. Um detalhe, você vê Atos 14, 14, nós temos o caso de Barnabé, que não é um dos 12 e é chamado de apóstolo. Acho que Júnias e Andrônico também. É, porque Júnias ainda é a questão de se era homem ou era mulher. Mas ele também é contado. Ele é contado como apóstolo. Então, a gente... E aqui na Cal, até respondendo o Gabriel, que acho que, infelizmente, ele não conhece, o Denis era um apóstolo. Mas no sentido de um enviado, não entre os 12. Ele não se considerava do colegiado apostólico. Eu quero a 13ª cadeira. Eu vou mudar para o Apocalipse inteiro em função de mim mesmo. Então, e a gente tinha isso daí. Só que isso estava realmente, como o Denis falou, a gente pesa o nome apóstolo como você... Ele já aceita apóstolos. Até hoje isso aqui. Então, nós tiramos isso porque é o Thiago, é o Denis, é o Tales. A igreja continua apostólica. Porque a gente não vai jogar a criança com a água da bacia. Não tem problema nenhum usar o termo apostólico no nome da igreja. A hora que a gente olha para um John Wesley, não tem como enxergar nele as características apostólicas de um homem de Deus que revolucionou. Sem sequer nunca nem ter exigido que as pessoas o chamassem assim. O Hernandes Dias Lopes que você citou. O Keller que acabou de falecer. Sim. Importantíssimo. O Tim Keller. Então. O verdadeiro apóstolo dessa geração sem sequer ter o estigma de apostolado. Então, e você falou de dinheiro, eu estava pregando domingo agora, falando sobre Pedro que chega no templo, apóstolo e fala não tem ouro nem prata. Como é que tem um apóstolo pobre? Você estava falando... Mas ele não fala não tem ouro nem prata. Outro dia a pessoa me perguntou... E o que ele tinha para dar, né? E o que ele tinha. A pessoa me perguntou assim... Foi exatamente o que eu preguei. A pessoa me perguntou assim, por que hoje em dia não acontecem os mesmos milagres que no passado? Eu digo assim, porque no passado, quando tinha um doente, Pedro falava assim, não tenho prata nem ouro que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e te anda. Hoje os caras iam dizer assim, eu tenho muito dinheiro, mas o que Pedro tinha, eu não tenho. Então, eu não posso mandar você levantar. E se você quiser levantar, você pode participar dessa campanha, fazer um desafio e tudo mais. E quem sabe você vai ser curado aí. Tem perguntas aí? É, então eu queria falar com o pessoal agora, justamente isso, nós temos 300 pessoas ao vivo aqui. Que legal, olha só. Aqui na pergunta, pode fazer pergunta que eu vou lendo aqui, vou perguntando para eles, tá pessoal? Bruno Gomes, aqui é para mim e para o Denis. Na comunidade apostólica livre, tem dízimo? O Bruno está perguntando, você quer responder, o que é que eu respondo? Dízimo, trízimo e quatrízimo. E redízimo. Esses dias eu escutei sobre o redízimo, uma pessoa falou, eu tive que dar o redízimo, o que era o redízimo? Era o dízimo dos dízimos. Você já viu a oferta da remissão? Oferta eu já vi. Você tem que pegar o seu filho. Ah não, isso aí eu não vi. Não, é assim, você pega, por exemplo, eu tenho três filhos, então tem um valor calculado para cada filho, aí você vai, tem um valor, o valor de um boi, aí você paga aquela oferta, e aí o pastor ora pelo seu filho e retira todas as maldições, porque ele agora foi receber uma oferta de remissão, então todos os pecados dele foram reivindicados. Então eu escutei outro tipo de oferta de remissão, porque essa aí está meio apócrifa, talvez não seja verdadeira essa daí. Uma pessoa falou para mim assim, eu saí de uma igreja, eu vou abrir outra. Uma pessoa muito bem de vida, muito bem de vida. Ela saiu de uma igreja e falou, eu vou abrir outra, e como eu saí daquela igreja, antiga igreja, que eu fiquei lá há muitos anos, que o pastor não quis me ungir, inclusive pastor, mas um apóstolo tal vai me ungir pastor, então eu dei naquela igreja uma oferta de remissão. Dei um valor alto lá, que foi a minha oferta de remissão. Então é isso daí. Podia chamar também oferta da demissão, né? É, oferta da demissão. Quando você paga os 40%, como você saiu sem justa causa? Deixa para lá, deixa para lá. É cada absurdo. Ô Bruno, há pessoas que entregam o dízimo na nossa igreja, mas nós não tratamos o dízimo como obrigatório para o cristão. As pessoas podem entregar liberalmente, nós não proibimos também ninguém de entregar o dízimo, mas nós não ensinamos como obrigatório, o dízimo como uma doutrina obrigatória para o cristão. Eu, por exemplo, entrego o dízimo. Acho que desde que eu me converti, mas é um voto pessoal meu. Nós dizemos uma frase sempre aqui na Cal, que o nosso desejo é maior do que a nossa obrigação. Então nós fazemos por desejo, mas nunca obrigamos ninguém, não tem nome no envelope, não é obrigado dar o dízimo, não tem nada disso daí não, tá? Não tem nada disso daí não. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Sandra Dantas, falem sobre primícias, por favor. Inclusive é um capítulo do meu livro, sobre primícias. Querem comentar sobre isso? É, a primícia ilustra bem o que é o neopentecostalismo, essa desconexão com a tradição cristã. Você tem a igreja cristã, 20 séculos de tradição, nunca ninguém ensinou essa bobagem da oferta de primícia. Eles calculam, isso foi criado... Um trinta avos. Um trinta avos do salário, isso foi criado na visão celular. Sim. Por quê? Porque a visão celular é uma espécie de marketing multinível. Você tem um sistema de pirâmide, e para manter a pirâmide ativa, aquecida, motivada, você estabelece a primícia como uma espécie de recompensa. A primícia é como aquelas coisas que você vê na Inodê, na Herbalife, é uma espécie de prêmio. Você escolhe 12 na sua rede. Conforme a rede vai estendendo, você vai se tornando um líder influente, você vai podendo exigir primícia de alguns discípulos. Isso vai premiando a base da pirâmide, vai fazendo a pirâmide ficar mais forte. E o que é triste é que a gente vê que os líderes vão escolher 12, que até seria um modelo interessante de discipulado. Você não consegue discipular 200. Você tem que discipular um grupo pequeno. Mas eles vão escolher 12 de acordo com a conta bancária. Por quê? Porque os 12 têm que primiciar na vida do líder ali. Acaba sendo uma pirâmide, como o Tiago falou. Se o princípio da pergunta primícias for este, baseado nesse colegiado neopentecostal, é terrível. Mas, assim como você deu a explicação do dízimo, a oferta, a primícia, o que você for oferecer diante do Senhor, o que proceder de fé será bem aceito. Só que não é de fé que é pecado. Então, se você faz isso por qualquer outra motivação, mesmo que você não seja alguém que dê primícias, ou oferta, ou nada, até o levantar das suas mãos que forem feitas lá, sem coração naquilo, sem entendimento, também não será aceito. Então, eu penso assim, olha, você tem um desejo lá de oferecer ao Senhor um agasalho, o tênis, um quilo de alimento lá para ajudar a assistência social da tua igreja, tudo que você for fazer, não deixa de ser primícia da renda. Se você olhar, é que o conceito usado... É que a pergunta diante de um quadro neopentecostal, como a Sandra está falando aqui, ela está falando de primícias exatamente nesse mundo neopentecostal. Só estou dando esse toque, porque, de repente, quem está ouvindo a gente, que está fora do sistema... A gente joga a criança junto com a água da vacina. Toma cuidado para... O princípio da primícia é o seguinte, olha, eu quero demonstrar para Deus que ele é muito importante para mim. Ele é o primeiro. Então, eu pego tudo o que eu tenho de bom, de principal, e ofereço para Deus. Então, isso é bonito. É um ato de louvor, de adoração. E é bíblico também, trazer todas as primícias da sua renda. Mas essa primícia do neopentecostalismo não é isso. Essa primícia é o seguinte, eu pego um dia de trabalho, meu, mensal, eu já oferto, dou o dízimo, agora eu pego um dia, um trinta avos do meu salário, e dou na mão do meu líder, pode ser o pastor, o apóstolo, o líder de célula. Isso não existe na tradição cristã, não é uma doutrina cristã, é uma doutrina que surgiu com questão de 15, 20 anos atrás, dentro do neopentecostalismo, mais especificamente, dentro da visão celular, M12, G12 e MDA. Existe mesmo isso, infelizmente existe. Tenho para fazer um comentário aqui também, o Bruno está agradecendo pela resposta, o Bruno Gomes. O Vitor Hugo está dizendo assim, boa noite bispo e convidados, gostaria que vocês comentassem sobre a polêmica da pregação do André Valadão sobre orgulho gay, sendo de uma igreja neopentecostal e vindo de algumas polêmicas recentes. Obrigado. E aí o Hugo, o Vitor Hugo, ele quer realmente lacração. Brincadeira, Hugo, legal. Vitor Hugo, você não tem uma carteira de couro para doar? Vitor Hugo? Desculpa, de primícia? É de primícia aqui. Com a primícia dentro ou a carteira é a primícia? Desculpa, eu não podia perder a piada, pessoal. Mas aí, querem comentar sobre isso, querem entrar nessa polêmica aí? Por favor, Tiago, fica à vontade. Assim, o movimento LGBT, ou o movimento queer, é uma agenda supremacista. É uma agenda supremacista, uma agenda que tenta impor a sua visão de mundo por todas as ferramentas possíveis. Então, nesse ponto de vista, a crítica à agenda é pertinente. Então, quando o André Valadão se posiciona como um agente público para se posicionar com relação a essa agenda, ele age corretamente. Mas o ponto é, um pastor, às vezes, não é só um debatedor público, ele também precisa ser um proclamador de evangelho. E a gente corre o risco de lidar com as demandas da cultura sempre do ponto de vista do confronto. Eu gosto do confronto apologético porque é o zelo pela casa. O zelo pela tua casa o consumirá. Eu sirvo o meu senhor, eu tenho os mesmos sentimentos. Então, eu vejo que Jesus era muito mais duro com as demandas internas do povo de Deus do que com as demandas externas. Eu tenho muita resistência quando eu vejo pessoas públicas, lideranças grandes da igreja, sendo muito duras com os não cristãos e condescendentes com os pecados internos. E é sintomático que isso tenha acontecido, o André tenha feito esse discurso. Na mesma semana, aparece um líder da Lagoinha sendo preso porque abusou de menores de idade. E depois fiquei muito estarecido de saber que ele era aqui da Baixada Santista e que já tinha um histórico disso e muitos líderes deixaram isso passar. E aconteceu tudo o que aconteceu. Então, assim, eu acho que o André acerta em algum ponto e erra em outro ponto também. A gente precisa... E não é fácil também, vamos admitir que não é fácil acertar em tudo, né? Ninguém acerta em tudo, né? A gente nunca acertou em tudo, né? Então, assim, a gente... Até no primeiro momento, quando surgiu a situação aí do abusador lá de Guarulhos, o André teve um posicionamento apressado, né? E até negou que ele era líder da igreja, o que não era verdade. Não era só líder, era líder, treinador, era responsável por setores, tinha acesso a tudo, né? Não era só um membro comum. Era um líder mesmo. Mas ele está lá em Orlando, talvez não tenha recebido as informações. Ele gravou um vídeo depois falando que não recebeu o vídeo, que não recebeu informações. Que é o correto, né? Retificou, está ok, né? Legal. Só uma resposta aqui para a Estela Cristina. O que é cal? Cal com L, tá, Estela? C-A-L. É a sigla da nossa igreja. Comunidade Apostólica Livre, da igreja do Denis e do Tardes. A língua dos anjos. Ah, o Tiago é da igreja Alicerce, tá bom? O Charumba MC, que é o Ricardo Kaká. O que vocês acham desses pastores que fazem live em aplicativos revelando, entre aspas, a vida das pessoas em troca de prendas, dinheiro, né? Da plataforma. Como o TikTok, por exemplo. E aí, vou revelar a sua vida. Os Profetas do Pix. Eu vou abrindo a live aqui. Os Profetas do Pix, né? Os Profetas do Pix. Os Joma. Eu vou... Eu vou pegar o gancho aí na resposta. Só para... Eu vou discordar um pouco do Tiago. Eu acho que o André não acerta em nada. Nesse sentido, quando ele pega um videoal gigante da igreja e coloca atrás as cores da bandeira de uma ideologia. E ele quer... É triste falar isso, mas... É a lacração da lacração. É quando você pega o que está em voga, você transforma num sermão, né? E fala sobre orgulho. Mas que tipo? Justamente um orgulho que está em voga. Aí o outro pastor, me parece que também de uma outra região... É pregar contra o orgulho sendo orgulhoso? Mais ou menos isso você está querendo dizer? Então. Desculpa te pôr numa fria. Não, cara. Mas é isso. Eu estou tentando ser polido aqui porque o outro também falou não sei o que, ela é para todos. Usando até uma expressão. Aí eu penso. O teu desejo é ministrar a tua congregação? Você quer alertar quem? Você quer alertar o público da igreja que o senhor me colocou? Faça isso fora das câmeras. Não transforme isso numa campanha midiática. Não, mas é interessante fazer porque, claro, vai gerar views. Vai gerar um debate como esse aqui. E quantas outras pessoas estão falando o mesmo assunto? Então, legal. Parabéns pela estratégia publicitária e marqueteira. Eu tenho que dar mão para o Matória. Fantástico. Mas esse evangelho que está toda hora publicitando, eu tenho um pouco de preocupação em relação a isso. O que me parece realmente que é o contra-ideológico para se mostrar puritano numa espécie de um moralismo cristão disfarçado de teologia. Aí, o mesmo, a mesma pessoa fez campanha política em seus altares de forma descabida. Então, acaba não tendo uma moral pastoral para só... Entendo. É um assunto polêmico. As agendas são preocupantes em relação aos nossos adolescentes, nossas crianças e tal. O evangelho precisa ser pregado. Precisa ser pregado. O assunto tem que ser abordado. Mas não poderia ser abordado de outra maneira? De novo. Você já viu o David Hicker falando sobre isso? Não vi. Esse cara é fantástico. Ele foi agora no... Recomendo para todo mundo que estiver ouvindo. Ele foi no podcast do pessoal do Morada. O Hub Podcast. Eu acompanho o David. Ele é um pastor batista. Eu acompanho ele nas redes sociais. Há um tempo, ele fala sobre sexualidade. Você precisa ver, Tales, que... Equilíbrio. Não, só equilíbrio. Repertório. E outra, graça para falar do assunto. Sim. Sabe? Impressionante. Recomendo. David Hicker. É isso. Legal. Eu não sei quem é. Vou procurar saber. Vou te passar. Vou passar para ti. Eu acredito que tenha gente com capacidade... Um convidado legal para você chamar. Para, inclusive, militar nessa frente. Deus vai chamar pessoas com capacidade científica, teológica, cultural, folclórica para lidar com esses assuntos sem querer views, cara. A hora que o evangelho está querendo views, eu fico preocupado com isso, cara. É só isso. Quer dizer, gigantescamente. Agora, há pouco tempo, um pouquinho atrás, se não me engano, quase 40 igrejas se desligando por uma questão também de outras formas na conduta pastoral do mesmo jovem. Ele é jovem. Eu sei. Tem muito o que aprender e tal. O pai se afasta da igreja. Ele está tentando ser o Lagoinha Global de um jeito... Ele tem uma cidade, viu? Ele não é tão jovem, não. É uma cidade. Eu não entendi a sua colocação. É uma cidade. Acabo não aceitando também. Vou ter que discordar novamente. Só para a gente falar, ele já respondeu o Cacá, que perguntou sobre live do Pix. Pelo amor de Deus, gente. É a versão atualizada e evangélica das ciganas que ficavam na praça, lendo a mão. É o balaão. São os balaões de hoje, cara. E não dá para a gente marcar... Gente, presta atenção. Não tem como a gente marcar a hora para a revelação de Deus. Não tem como a gente marcar a hora para o dom se manifestar. O dom é de Deus e ele distribui a cada um individualmente da maneira que ele apraza. Então, alguém que vai dizer, vem no culto tal que vai ter revelação. Como é que ele vai controlar um dom de revelação? Então, cai fora disso. Não dá dinheiro para isso não. Tem uma amiga muito querida. Estava passando uma aflição. A mãe dela tinha falecido. E ela abriu uma live do Pix. E o cara falou... Aí o cara falou, vou revelar a tua vida. Me chama aqui no direct. Não sei o que. Ela chamou. Ele falou, como nós estamos na campanha do Salmo 91. Acho que era 91, se eu não me engano. Você faz três Pix de 91 reais. Aí eu falei para ela assim, fulana, você não fez, né? Aí ela disse, eu fiz. Ela é diretora de uma empresa. Meu Deus. Sabe? Então, assim, quer dizer, impressionante. Então, cai fora disso aí, pessoal. Cai fora disso daí. Está amarrado. Rosendo... Antes do Rosendo, eu vou voltar em você, está Rosendo. O Gil Sandro, que é membro do canal, perguntou assim, o obreiro, por exemplo, da Cal, é obrigado a dizimar? Não é obrigado a dar o dízimo. E a palavra dizimar significa aniquilar. Nós não usamos também essa palavra. Mas você precisa exterminar os gafanhotos. A única forma de exterminar gafanhotos é dizimando. Era isso que eu ia dizer. Dizimando os gafanhotos. Vocês nunca ouviram isso? A persuasão era feita assim. Se você quiser exterminar da tua vida todos esses roubos do inimigo, dizime. Cara, eu cheguei a ouvir isso. Mas é importante, olha só, de novo. Só máquina de lavar nunca mais irá quebrar. Você está gastando muito dinheiro com remédio porque você não está entregando o dízimo. Mas na hora que o irmão passava a necessidade, todos os dízimos que a igreja tinha recolhido, a igreja não conseguia pagar uma conta dele. Quer dizer, então a igreja que recebe dízimos não paga dízimos? Como assim? Então, de novo, essa pergunta é a segunda vez que aparece aí. É tão bom estar aqui nessa mesa, sabia? Porque às vezes eu me sinto sozinho, né? Não, você não está só. A gente está aqui com outros irmãos. Eu falo aqui, ainda há sete mil joelhos que não se dobraram a baal. As pessoas sempre... Aquela discussão antiga do dízimo da lei ou não é da lei, a gente vai lá para Abraão entregando dízimos a Melquisedeque, mesmo antes da lei, e a gente fala então que para nós a oferta ou o dízimo, como você quiser chamar. A igreja sobrevive de contribuições. É importante que você diga isso. Rapidinho, essa era a pergunta aqui também, o Rosendo. Como a igreja vive sem os dízimos e ofertas? Então, é só a gente mudar nomenclaturas, viu? Como é que ele chama? Rosendo. Então, Rosendo, é só você entender agora que atualmente precisa mudar a nomenclatura. Aí você vai ver Paulo ensinando a igreja da Macedônia e da profunda pobreza deles superabundou a generosidade da graça. Por quê? Porque agora já não é mais 10%, ou 20% ou 30%. Mas é a integralidade da tua vida como um todo. E aí o Espírito Santo vai te dirigir em relação ao que você entende ser alegria. Não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso já era lá, o apontamento da graça em Abraão foi isso, porque Deus não pediu para Abraão entregar. Não apareceu um anjo dizendo, entregue o dízimo. Ele teve essa vontade, esse desejo e foi até lá e consagrou. E aquilo foi recebido como ação de graças. Então, veja que depois, claro, mais tarde, isso vai ser colocado na lei mosaica como obrigação para o judeu. E depois, mais tarde, então, primeiro o templo destruído, segundo também, há quem diga que o terceiro vai ser construído. Nós não estamos nesse período. Um sacerdócio novo foi estabelecido, é Jesus, ele é o sumo sacerdote. E agora você não entra além do véu por causa da tua oferta. Jesus já foi oferta definitiva para isso. Então, como cristãos fazem para que o corpo de Cristo seja, então, vivido na sua manutenção? Através do que você entende ser uma palavra importantíssima, duas eu quero colocar aqui. Voluntariedade e liberalidade. Então, veja bem, um cristão que ama Cristo e que é sovina, uma pessoa que ama Cristo e que é pão duro, mão de vaca, uma pessoa que ama Cristo e tem apego só de dar o dinheiro, que é o que Paulo fala, o apego só de dar o dinheiro. Pode ver que ele diz que essas pessoas vão viver destruição. Ele diz que, como ele usa essa expressão mesmo, que vão se perder. Timóteo 6, né? É, que desejam ser ricos. Ele fala, então, ele diz que, não que eu procure de vocês o donativo, mas eu procuro de vocês o fruto que aumente o vosso crédito. Quer dizer, Paulo não estava interessado no que as pessoas podiam dar. Você acha que hoje um pastor que se preze, que ama Jesus, está interessado no que você pode dar? Ele está interessado no que você pode ser. E o que a gente quer que você seja? Seja como Jesus. E você vai ver que Jesus não teve limites para nada. Ele entregou sua própria vida. Como eu não vou entregar a minha? Se Jesus fez tudo o que podia fazer por mim, eu vou negar 10 reais, 5, 20, 100, 200 mil? Então, tem gente que faz a conta até hoje. Ah, mas é difícil, né, o Denis? Você está falando isso porque você ganha mil reais. Quero ver quem ganha 10. Pô, aí já é complicado mesmo. Ganhar 30 mil dá 3 de dízimo. Esse é um problema. As pessoas fazem conta até hoje para entregar algo para o Senhor. E não se trata mais disso agora. Porque de repente você está lá e o Espírito Santo vai te dirigir como uma viúva pobre. Aquele dia do gasofilácio, para mim, é uma grande experiência. Porque as grandes quantias estavam sendo postas. E Jesus fez observação para os caras ali, ensinando. Foi didático aquilo. Vocês estão vendo aqueles caras? Pô, Jesus, estão entregando boas quantias, né? Que legal. Não, mas é tudo o que sobra. Dá uma olhada naquela mulher. Eram poucas moedas, meu. Ela entregou tudo. Mas, de novo, você não vê ela constrangida aquilo. Você não vê ela obrigada aquilo. Então, essa pergunta, de novo, né? Obrigação. E do que a igreja vive? A igreja não vive de obrigações. A igreja vive de ofertas de amor. Aí, quando é amor, já não é mais obrigação. É liberalidade. É voluntariedade. Tem gente que dá até o carro e a casa, né? Pois é. Depois a gente fala sobre isso aí. A gente está vivendo coisas extraordinárias aqui na igreja. Ah, e depois recebe, né? Pois é. Nós temos um superchat aqui do Clóvis Alves. Ele diz assim, qual a opinião de vocês sobre a teologia negra, onde o Kleber Lucas popularizou com o hino Alvo Mais que a Neve? Não só o Alvo Mais que a Neve, né? Depois teve o Leonardo Gonçalves que falou do General é Cristo e tal. Essa teologia negra, essa teologia das minorias. E aí? Ah, isso não é uma teologia, né? Isso é uma tese sociológica, né? O grande erro dos liberais é esse, né? Eles querem fazer teologia a partir de conclusões sociológicas, né? Então, por isso que eu gosto do Keller. O Tim Keller, né? Que faleceu recentemente. Tinha 19 de maio agora, faz isso. O Tim Keller, ele... Você vê que alguns liberais... Outro dia eu estava vendo uma entrevista do pastor Ed René, Kivitz, e alguém perguntou o que ele achava do Tim Keller e ele disse que não gostava muito do Tim Keller. Porque o liberal não vai gostar do Tim Keller. Por que será, né? Quem não gosta do Tim Keller é um bom sujeito. É, porque o Tim Keller conseguiu fazer a contextualização, né? Conseguiu fazer essa conversa com a cultura, com as demandas da contemporaneidade. Sim. No meio de uma cidade, super cidade. A partir de uma fé ortodoxa, né? A partir de uma fé bíblica, né? Já os liberais ou neo-ortodoxos, né? Eu acho que no caso do pastor Ed René, Kivitz, ele não se considera liberal. Está mais para um neo-ortodoxo. Eles têm uma perspectiva pautada pela sociologia ou pelas ciências humanas, né? E aí trazem isso para a teologia ou para a interpretação da escritura e tudo mais. Mas eu acho que para mim é só um grande erro. Não estou dizendo que o Kleber Lucas não é nosso irmão ou que o pastor Ed René não é nosso irmão. Não é isso. Mas para mim é equivocada essa visão sociológica da teologia cristã. Nós comentávamos sobre isso, né? Eu acho que eles são primos. Nós comentávamos sobre isso, né? Sobre o evangelho sociológico, né? Uma lente... Nós falamos isso no primeiro podcast aqui do Teologar com o pastor Ignaldo sobre as lentes que você vai enxergar a Bíblia porque tem gente que está lendo Marx e aí através de Marx está lendo a Bíblia. Então Jesus tem que ser negro. Então tudo que vai ver é a opressão do negro. E até o Clóvis estava perguntando aqui sobre algo mais que a neve e o nosso general é Cristo, que ele nem comentou, mas estou acrescentando aqui. Então você imagina, nós cantamos domingo agora na igreja. E eu lembrei disso. Você vê como fica, né? A igreja inteira canta. O nosso general... Eu cantei também domingo. Então. Aí nós cantamos e cantamos e adoramos a Deus nessa canção. E aí na hora eu... A canção é a igreja vindo e eu fiquei pensando, será que isso é uma forma de opressão? Porque é sempre olhando para a Bíblia, tendo a cosmovisão, a lente que faz a gente enxergar o mundo, de uma luta de classes. Então até a Bíblia eu tenho que enxergar pela luta de classes, do opressor com o oprimido. Então a música... Não posso cantar, eu vou mais com a neve, porque tem... Então, infelizmente, isso não é cristianismo. O cristianismo é para brancos e negros ou pretos, tem que falar pretos agora, né? Inclusive quem quiser um café preto, eu falei esses... Eu quero. Eu tenho ali para oferecer. Obrigado pela duta. E a gente está vitimado também por essa ideologia aí, né? O teísmo aberto, ele acaba abraçando essa socialização. Eu não sei se você se lembra um vídeo que eu gravei de resposta ao Ed lá na sua casa. Eu lembro, cara. Você vê que coisa? Eu já estava... Eu lembro disso aí, é verdade. Lembra a minha preocupação? Eu falei, eu vou gravar, não vou dizer o nome. Na época eu achava que não era interessante. Então eram cinco tópicos, ele esteve no Café Filosófico e deu uma entrevista. Eu acho que na época era já o Taz. Eu acho que já era o Taz. Sim, lá naquele... Café Filosófico. Não, não era. Não, não era. Provocações. É, provocações. É isso mesmo, é. Ele assumiu o lugar do Abujarra lá. E ali eu já tinha cantado uma bola de que isso seria perigoso, né? Porque quando você... Olha só a estratégia satânica. Quando o Satanás divide a igreja entre pobres e ricos, negros e brancos, héteros e homossexuais, toda essa divisão, quando há uma divisão, claro, mesmo que existam pautas importantes dessas causas... Olha o que acontece. Olha só. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Você tem, no movimento evangélico, você tem radicalismo, tanto à esquerda quanto à direita. E aí, um fica falando para o outro. E a gente que não tem nada a ver com isso... Fica no meio do caminho. Fica no meio, tendo que responder esses dois lados. E se você fala, você tem que responder um lado. Se você não fala, você tem que responder outro. Tipo assim, essa acusação do Kleber Lucas não cola na gente. Não cola. Olha só. Qual é o campo da sociedade brasileira que empodera mais pessoas pretas do que o pentecostalismo e o neopentecostalismo? É isso que eu quero dizer. Entende? A gente está falando da divisão. É, porque a estratégia da divisão está na contramão da unidade pregada pelo Senhor Jesus. Ele diz que, nele, nós seremos um com o Pai. E aí, nessa fala, você não vê nenhum tipo de outra designação senão a unidade de qualquer pessoa. pretos, brancos, pardos, asiáticos, quem estivesse ali. Africanos, inclusive. Povos, línguas, nações. Nações. Então, a hora que você vê que o evangelho... O evangelho... Cara, o evangelho é extremamente inclusivo nesse sentido de unidade e, claro, que ele vai ser exclusivo nas questões dos padrões de santidade. Para todas as cores, para todos os credos. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, a unidade do evangelho é o que deveria ser pregado. Não. Aí é o que disse o Tiago aqui. Aí ficam duas turmas, jogando bombas aqui e nós, muitas vezes, tendo que apagar incêndios. Então, vale a pena, muitas vezes, a gente também... É não entrar na onda. Eu vejo que a igreja cai na provocação, cara. Sabe aquela provocação que um faz, o outro faz? E a gente vai lá e depois faz isso, faz aquilo. Aí virou um salseiro. Então, eu penso assim, que a gente seja mais unido. Eu tenho amigos meus... Cara, a gente falou aqui em off. Acho que era off. Acho que era off. Falando aqui do Silas e do Ted e do Bal. Meu, gente, de uma negritude, mas de uma musicalidade, de uma unção do Espírito Santo. Eu quero trazer aqui... Eu falei, vamos trazer aqui o pessoal do Kadosh, antigão lá. Pessoas que a gente aprendeu a amar. Ah, você pega um Elvis Presley que de branco só tinha a pele. Que, na verdade, a alma dele era soul music pura. É negro na essência do Espírito, né? E os nossos pastores da nossa igreja aqui, negros. Pastor Edjair, negão. Pastor Newton, negão. Pastor Cris, negona. Luther King, que a gente admira pra caramba. E aí você vê que ele mesmo lutou contra essa segregação. A luta dele era essa. Pra quê? Essa discussão ela nem é brasileira. Aqui no Brasil a gente fica importando as discussões americanas. eu fui nos Estados Unidos fiquei lá 15 dias numa igreja de negros e pretos lá em Richmond, na Virgínia que você tinha 3, 3.500 pessoas 5 pessoas brancas. Então lá nos Estados Unidos essa discussão ela é pertinente. Porque nem os crentes se juntam se eles são de cores diferentes em muitos lugares. Aqui no Brasil isso nunca existiu. Não tem uma igreja aqui no Brasil. Só se você for em Santa Catarina. É, a nossa missa de ensinação já explica isso. Então assim o problema no Brasil é que esse pessoal aí que muitos chamam de esquerda caviar eles ficam importando os debates do debate público americano que não tem nada a ver com a realidade brasileira. A turma da patrulha. Nada a ver. Vamos pra outra aqui. O Clóvis também deu outro super chat aqui que a gente dá prioridade pra perguntas assim. e pastores coaching. Por exemplo Pablo Marçal. Mas ele não é pastor? É, não sei. Não creio que ele seja pastor não. Mas ele diz que é pregador do evangelho. Mas ele atua como pastor. O Pablo Marçal atua como pastor porque ele tem um movimento de igrejas nas casas que ele não chama de igreja ele dá um outro nome mas é uma igreja. E ele promove alguns encontros onde ele mistura as palestras dele com experiência mística religiosa. Teve aquele caso lá que ele reuniu as pessoas em Goiânia que ele passa de helicóptero em cima do estádio depois entra numa acho que numa Ferrari não sei que carro que ele entrou tenta levantar um aleijado. Ali ele tentou emplacar uma mistura de Kenneth Reagan ou Jimmy Swaggart com Paulo Vieira. Ele tentou fazer alguma coisa ali que não funcionou. Pegou mal pra ele. Assim, ele eu não tenho Mas aí é a culpa da pessoa a pessoa não teve fé Eu não tenho nada contra a atuação dele como coach eu nem acompanho tanto eu não sou o cara que vai comprar um curso de 5 mil reais que eu podia aprender comprando um livro da Loja da Americana de R$29,90 mas ele consegue fazer as pessoas comprarem a mérito dele. Agora, quando ele mistura isso com igreja com teologia com fé cristã ele está sendo está agindo completamente errado. É, eu não sei se ele se designar como pastor é complicadíssimo. Eu sei que tem o Tiago Brunet por exemplo que atua nessa área O Pablo Marçal lhe diz que ele sabe teologia mais que todos os pastores Ele falou assim está pegando nosso pé que é o Bispo Denis Marco Antônio Domingues como vocês se intitularam Bispo Nacal tem igrejas que tem vários bispos Nacal só vai ter vocês dois de bispos os pastores da Cal almejam ser bispos como em outras igrejas como funciona ser bispo Nacal Olha Marco eu tive que pagar uma grana para o Denis para ver se ele vocês me ongebiam se eu precisar E aí Denis? A palavra episcopos ela vai trazer a raiz superintendência o que é que delimita a separação de alguém para o exercício dessa função episcopal é de fato a necessidade da própria obra obviamente respeitando inclusive o credenciamento dessa pessoa quando você vai ver o que Paulo diz a Timóteo diz que aquele que almeja o episcopado excelente obra almeja e aí antes disso tem uma série de características homem de uma só mulher não dado ao vinho hospitaleiro que governe bem sua própria casa que tem bom testemunho dos de fora tem um conceito ali ou conceitos ali e ele é pastor de pastores igrejas como a nossa por exemplo que inclusive talvez né Tarles por essa por essa vamos colocar assim até acabou assumindo essa configuração de receber muita gente de fora inclusive pastores então as três igrejas hoje tanto Vila Maria Praia Grande de Mongaguá recebeu muita liderança de outras igrejas e são pastores e precisam ser pastoreados diferentemente então o povo está lá a membresia está lá então aí a gente tem toda a formação dos ministros ali no que diz respeito a formação dos nossos colaboradores aí a gente está falando sobre aprendizes diáconos e presbíteros e os pastores merecem um carinho especial e o bispo é o pastor de pastores se eu tivesse que explicar da forma mais tranquila então ele vai ser um administrador da obra ele vai estar à frente de gerenciamento da expansão do próprio reino então explica-se a configuração de um bispo numa igreja ou justifica-se a separação de um bispo numa igreja quando a igreja é realmente tomada por pastores e a igreja começa a expandir e tem que tomar conta de outras pessoas é por isso ah, não vai haver mais bispos na cal se houver necessidade no seu devido tempo apresentaremos isso ao colugiado da igreja vamos ver o fruto da pessoa vai passar por entrevistas vamos conversar com a esposa vamos ver os filhos é tudo isso é uma junção de coisas mas não unção pela unção porque a pessoa chegou é proeminente fala bem sabe por que o pessoal faz essa confusão porque assim na nossa cultura esses termos onde tem bispo onde tem apóstolo é uma igreja neopentecostal que não é bíblia que não prega também mas não só isso a hierarquia na nossa cultura esses termos eles são títulos de posição hierárquica é isso aí só que na bíblia eles são descritivos de funções exatamente então assim vocês eu tenho certeza que vocês na cal não usam esses títulos de forma deturpada como título de hierarquia não temos cadeira não temos o trono de ouro não temos o anel mas é uma questão mais semântica do que qualquer outra então Marco o que a gente faz nós acreditamos na cal que todas as pessoas possuem o Espírito Santo são ungidas de Deus a unção que está sobre as pessoas não é uma unção a unção de bispo a unção de pastor é a unção do Espírito agora existem funções eclesiásticas diferentes na igreja a minha função é supervisionar a igreja e as igrejas porque eu tenho uma igreja filha em Mongaguá e começamos um trabalho agora em São Vicente então que são cidades vizinhas aqui da Praia Grande onde eu estou então nós temos a ideia de uma de uma hierarquia horizontal o diácono não é menos ungido do que o pastor ele apenas tem uma função diferente de estar ali para servir as pessoas enquanto o pastor de pastorear as pessoas e o bispo de supervisionar a igreja um funciona de um jeito outro funciona de outro jeito conforme a sua vocação exato então nós não temos eu não sou o guru da fé não tem só os dois no topo da cadeia alimentar o bispo Dênis você não faz transferência de unção? só quando eu imponho as mãos e fique claro que comparando entre o Tarles ele é bispo mas eu estou um pouquinho acima eu sou uma espécie de cardeal apostólico dos últimos tempos é você é bem mais velho e a gente não tem anel na igreja não somos capitão planeta nada disso tinha uma pergunta legal aqui quer ver? vamos lá a Marisa Betim falando assim o livro Escravos das Heresias abriu muito a minha mente e com orações resolvi sair da denominação olha o que acontece a pessoa lê um livro e ela decide sair da denominação e eu falo que eu não sou contra a igreja no livro mas é isso aí a família Matos está dizendo assim que conversa necessária meus irmãos a Marcia Moraes boa noite ficará gravado? ficará gravado para todos sempre concordo plenamente e tal tinha uma pergunta legal aqui meu bispos Renato Alves achei Chonoyê é uma seita oriental? sim Renato é uma seita oriental é uma seita oriental sim eu perdi uma pergunta eu lembro da pessoa e da pergunta era um Renato que perguntou aqui por favor falem sobre maldição hereditária ele tinha perguntado mas eu não acho ele aqui para falar o sobrenome mas é Renato tenho certeza o nome dele e ele perguntou bispos falem sobre maldição hereditária daqui a pouco eu falo aqui a pergunta do Gabriel que fez um super chat aqui também tema intrigante eu tenho um vídeo lá se você quiser procurar depois no Gruda grupo do discipulado apostólico Renato Ribeiro Renato Ribeiro Renato tem um vídeo lá no Gruda bem legal e também tem uma participação minha na musical FM onde eu debati isso com o pastor Enzo do Bola de Neve que foi bastante polêmico mas muito ilucidador bom acredito que maldições hereditárias só existam no período e no tempo da ignorância enquanto a pessoa não tem Jesus sobre si e é bem provável que estando debaixo do pecado a ação do pecado dentro de um governo clássico do pecado nas suas origens nos seus desdobramentos isso aconteça mas em Jesus Cristo a hora que você está debaixo da cruz governado pelo Espírito Santo quando Jesus é teu Senhor quando você entende que a maldição e aí está escrito em Colossenses 2 Filipenses também você vai ver que Jesus então ele traga toda a morte e com a morte que é a maior das maldições todas as outras então não existe maldição hereditária para quem está em Cristo isso está quebrado em Jesus você é abençoado é Efésios capítulo 1 bendito você é com todas as sortes e a minha calvície então essa é um particular até tive uma revelação que eu queria te falar agora já pensou agora importante que quando você estuda epigenética é um detalhe que infelizmente a igreja também por falta de uma consciência tem debate na igreja que parece conversa de criança porque assim a gente vive na era do genoma e as pessoas ainda estão falando de maldição hereditária num conceito veterotestamentário exatamente isso quer dizer hoje nós sabemos que uma pessoa pode carregar o que é aquilo que o Velho Testamento chama de maldição para uma questão cultural para uma questão genética uma repetição de comportamento ambiental às vezes um lugar específico você tem lá uma alimentação específica que produz um efeito específico nas pessoas daquela região é isso a epigenética explica isso você tem uma questão genética mas você tem uma questão comportamental repetitiva e isso pode causar alguns tipos de comportamento em filhos não tem nada a ver com demônio especificamente em pessoas que andam com Jesus isso é muito importante não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo e às vezes o satanás ele usa fenômenos que são de natureza comum natureza biológica o pai sofreu o bisavô sofreu o diabo entra naquilo não necessariamente aquilo é o diabo em si veja bem a ação demoníaca nesses fatos a gente não quer dizer assim é muito importante ações demoníacas nesses fatos ocorrem ocorrem sim muitas vezes porque satanás se aproveita então suponhamos exemplos aqui só para ser didático o marido abusava de álcool a esposa também ambos agora geram um filho existe uma carga de álcool na corrente sanguínea dos dois pais como não dizer que isso não vai afetar um feto pode afetar até uma predisposição na química cerebral na questão da assim da predisposição a viciar a viciar tanto no álcool quanto em outras drogas tudo que é químico vai ter uma ação então aquele lar a criança já cresce o pai espancando a mãe chuta a barriga da mãe na própria gestação fato que eu acompanhei e a criança já nasce num lar conturbado como é que vai ser satanás pode usar isso? usa muito agora na vida de um cristão isso é muito importante então Jesus leva sobre si ele quebra essa maldição e quando você toma toma posse é uma expressão leopentecostal me perdoem se apropria mas quando você entende quando você compreende quando você aceita a verdade da palavra quando você conhece a palavra não é isso? conhecereis a verdade e a verdade vai libertar você é liberto de toda maldição então maldição hereditária para um cristão não existe então o Gabriel aqui ele está insistindo ele saiu do Instagram agora está aqui no YouTube Gabriel Trindade fez um super chat aqui ele disse assim apostolado pastorado feminino é possível ter isso sem ser Nel Gabriel vamos só voltar aqui nós falamos que nós não temos apóstolos na nossa igreja não tem apóstolo de maneira nenhuma tem na sua Bíblia dois tipos de apóstolo tem os doze do colegiado apostólico que Jesus escolheu e tem outros tipos de apóstolo como por exemplo Barnabé que não é dos doze está na sua Bíblia Atos 14,14 aí se você não gosta de apóstolo desse tipo você tem que discutir com o Lucas que escreveu Atos e agora pastorado feminino é possível ter isso sem ser Nel como vocês se diferenciam de uma Nel já que nenhuma Nel social te intitula uma Neopentecostal como é que vocês se diferenciam de uma igreja Neopentecostal se tem segundo ele apostolado que nós não temos e pastorado feminino quer dizer aí seremos agora forçados a aceitar o título Neopentecostal só porque existem mulheres fazendo um exercício ministerial na igreja veja como é pequeno mas isso não é verdade a ordenação feminina é anterior ao Neopentecostalismo não mas você vê na cabeça dele e eu entendo isso porque como como as mulheres foram catapultadas a uma posição muito diferenciada isso é um fato o Neopentecostalismo ajudou e muito nessa ruptura também o dogma foi quebrado a gente teve ali o paradoxo mas você tem por exemplo você tem a Imê na igreja quadrangular como liderança da igreja fundando a igreja fundando a igreja e ela não era Neopentecostal quadrangular era Pentecostalismo clássico pois é você tem histórias e aí a gente pode ir para a própria palavra a mulher pode pregar na palavra na bíblia a mulher pode pregar a mulher pode testemunhar ela pode ser uma testemunha ela pode pregar a palavra ela pode ir ao mundo porque o id não é só para homens ela pode ensinar as mais jovens está lá em Tito quer dizer ela pode pastorear mulheres mais jovens ela pode ser profetiza ela pode profetizar as filhas de Felipe profetizaram é fato a mulher a mulher ela pode profetizar está lá em 1 Coríntios 11 ela pode orar em público né então assim precisa fazer uma hermenêutica um pouco melhor na minha opinião com relação a terços bíblicos porque se ela pode pregar ela pode pregar ela pode profetizar ela pode testemunhar ela pode discipular então precisa fazer uma hermenêutica mais apurada e Priscila e Áquila cara o que dizer de Priscila que vem sempre à frente de Áquila nas descrições e eles foram os responsáveis pela formação de Apolo então na hora que você vê essa mulher e Paulo cita que eles colocaram a cabeça prêmio por ele então quer dizer uma mulher extremamente ativa no corpo de Cristo né então de novo acho que ainda é superficial uma discussão em relação ao ministério feminino uma coisa importante na Cal aí eu posso falar o Tarly sabe que isso desde quando começou a igreja nós não acreditamos numa mulher sendo enviada sozinha eu sei que tem casos atípicos mesmo no Pentecostal que você acabou de citar na formação da Quadrangular então eu penso assim as exceções as regras podem acontecer como Débora como juíza eu entendo isso mas nós como igreja nossa organização comunidade apostólica livre não acreditamos numa mulher à frente de uma igreja sozinha eu acho que isso destoa um pouco porque aí nessa hora você não tem esse homem esse marido ao lado pra estar junto então no mínimo fechatório você pode expor algumas situações incômodas em relação a próprio conciliamento conjugal então não é legal é do casal ministério então ela pode estar ao lado e pode sim exercer não acreditamos nessa figura de liderança única feminina isso realmente pra nós não é cabível dentro da comunidade apostólica livre na internet na internet tem muita gente não sei se é o caso do Gabriel mas na internet tem muita gente que se informa por blog por mídia social então eles pegam fragmentos das informações vão criando ideias e posições acontece o seguinte se você por exemplo estiver absorvendo teologia só de canais reformados calvinistas mais tradicionais ou até mais radicais o pastorado feminino é o diabo na igreja o pastorado feminino é o diabo só que é o seguinte as denominações históricas calvinistas reformadas tradicionais elas não ordenam mulheres pro ministério na igreja local com salário plano de saúde aposentadoria jubilação etc mas enviam as mulheres pro campo missionário pra morrer lá de malária no camboja então isso é uma hipocrisia de algumas denominações tradicionais o que eu gosto de falar pras pessoas é o seguinte existe uma discussão teológica sobre esse assunto não é de hoje ela se divide entre igualitaristas e complementaristas você tem grandes teólogos nas duas posições porque as vezes quem defende a teologia reformada clássica as vezes gosta de fazer parecer que o outro campo divergente é formado por meninos isso não é verdade quem vai dizer que Gordon Fee por exemplo que era pentecostal e igualitarista era um menino teológico entende então assim existem o Gabriel existem dois campos na teologia sobre esse tema igualitaristas e complementaristas igualitaristas acreditam que mulheres podem ser pastoras complementaristas acreditam que não eu me considero um igualitarista receoso moderado com ressalto então assim leia estude leia e pesquise o tema aí se você tiver uma conclusão muito firme sobre algum dos pontos defenda agora eu não sei me parece que o Gabriel não tem muita profundidade até na na forma como ele articula como ele perguntou pra gente lá no Instagram eu percebo que a própria maneira dele manifestar a dúvida dele com uma certa indignação talvez seja um pouco por falta de repertório até se ele morasse aqui perto aqui do litoral conhecer a nossa igreja te dar um abraço te dar meu livro Gabriel e se estiver lá em São Paulo conhecer lá a nossa igreja sede lá com o bispo Denis avisa o dia que você for pra eu falar pra bispa Carol ministrar e agora vai entrar a bispa agora o negócio vai pegar aqui e falar isso a Carol tá perguntando aqui a Carol fez um super chat também e pessoas que caem pulam sapateiam rodopiam no poder do poder os conhecidos canela de fogo o Espírito Santo faz isso eu acho mal barato mas eu nunca consegui cara eu acho legal eu acho bonito você nunca conseguiu derrubar ninguém você nunca soprou não cara nunca isso eu nunca fiz já vi olha eu posso dizer que já vi manifestações desse tipo muito sinceras de novo é o cuidado que a gente tem que ter tem que tomar muito cuidado porque se você olhar pra o que aconteceu eu não sei exatamente como foi mas a expressão era que em Atos 2 quando tudo tava ali acontecendo os que estavam de fora diziam que em plena hora do dia eles estavam bêbados eu não sei qual era pra alguém falar isso não devia ser muito normal quando Pedro teve a visão quando Pedro teve a visão do lençol com animais sim na casa de Simão é o curtidor a Bíblia lá em Atos usa a expressão que ele caiu em um profundo êxtase é ou seja ele caiu em um êxtase sabe-se lá como e o que foi exatamente você tem uma descrição genérica mas aí que tá de novo a meninice olha só que coisa em todos os aspectos da nossa os aspectos congregacionais do nosso culto liturgia os acontecimentos todos quando os santos se reúnem o cuidado que tem que se ter eu penso se for algo deliberadamente vinda do Espírito vai testificar no coração da igreja sim quando não for a liderança que está ali precisa repreender cara eu tenho assim vívido na minha memória o meu pai em alguns momentos estava na condução de reuniões desse tipo e ele pediu pro pessoal só um instantinho querida irmã a irmã tá passando do ponto aí já não é mais o Espírito Santo a irmã está emocionada meu pai fazia isso fazia com todo o carinho era um cuidado que ele tinha eu fiz uma vez isso não com tanto carinho eu respeito tinha igrejas antigamente que tinha um sininho lembra disso? é batia tinha tinha um sininho nessa igreja não é da minha época não é da minha época tinha um sininho de bater no púlpito é chamado assim correção para a ordem decência era chamado correção para a ordem decência então quando extrapolava batia o sininho todo mundo já sabia já se recolhia porque o Espírito é sujeito ao profeta então essa coisa de transe ah não estou sabendo o que está acontecendo vou dar tapa na cara do irmão aí outra que sobe eu já vi umas cenas assim cara de um subindo em cima do outro a enrolação aí você vê extrapolar o que é do Espírito você na verdade está incorrendo no ato de trazer escândalo e trazer escândalo e Paulo fala sobre isso também você pode ver que em Corinto me parece que havia uns excessos ali ele tem que corrigir essa parte na ceia inclusive ele faz citações disso com a própria embriaguez um que se levantava para profetizar sem que o outro tivesse a interpretação então virava uma coisa meio sem sentido o não crente está aqui não entendo o que vocês estão falando então fale para você mesmo para você se auto edificar então Paulo ele vai desenhar isso então assim eu não duvido que o Espírito Santo venha sobre alguém com manifestações típicas das quais a gente não está acostumado tem que tomar cuidado pode não ser viável para você pode não ser plausível para você e você tem que tomar cuidado que se você começar a olhar para aquilo e algo do Espírito Santo zombando acho que não é uma boa ideia é legal você ser ponderado nesse sentido eu muitas vezes tive tives vontades agora particularmente falando de me lançar com o rosto em terra por exemplo de sentir que a minha vontade era só me prostrar era só me render e não era uma coisa do tipo o Espírito Santo está me derrubando não eu queria simplesmente deitar eu queria ficar ali prostrado eu não queria sair daquele momento mas se o Espírito Santo quiser derrubar alguém ele não pode? então é isso que eu estou dizendo ele é Deus eu estou falando assim da minha visão particular mas dentro da nossa vivência pentecostal é neopentecostal acabou se virando o Tarly sabe disso que em algum momento se você orasse por alguém e ela não caísse é como se o poder de Deus não estivesse funcionando é que é o seguinte o sobrenatural é mais fácil fingir do que ver de verdade fingir é muito fácil e você ainda pode sugestionar é fácil e além disso existem vários fenômenos psíquicos que você consegue por meio de técnicas de manipulação hipnose programação linguística você consegue simular ou emular por conta do mimetismo e vários outros fenômenos então assim Deus faz? faz pode fazer? pode faz toda hora? não temos controle? não e outra coisa o verdadeiro é mais comum ou o falso é mais comum? o falso é muito mais comum é isso que as pessoas precisam saber resumiu resumiu vamos aqui para as últimas perguntas o Daniel Diniz oficial pergunta o seguinte inclusive o Roseno está falando assim preciso seguir os irmãos Denis e Tiago gostei bora obrigado viu querido eu estou indo para Vila Maria se quiser me seguir é só pegar migrantes é piada o Daniel Diniz pergunta assim o que vocês acham da visão celular eu sabia que você ia fazer isso olhando assim eu tenho eu resumo a visão celular numa sentença para mim é máquina de moer gente é isso visão celular é máquina de moer gente tá se você tira as pessoas que se beneficiam daquela pirâmide tira essas pessoas todas as outras terminarão depois de um período de tempo estenuadas frustradas se sentindo usadas sem exceção visão celular é máquina de moer gente é de novo vou tentar ser um pouco mais ponderado aqui agora agora assopra assopra a técnica do policial bom e ruim né eu não sou um profundo estudioso dos movimentos celulares no Brasil e no mundo confesso o que sei é de um pouquinho de literatura que já li sei que algumas são devastadoras essa extenuação que o Thiago trouxe eu já colhi depoimentos de pessoas que realmente saem de lá completamente devastadas mas de novo há que se colocar aqui que existem movimentos importantes por exemplo nós somos de novo vou falar um pouco da igreja mas tem que falar da realidade que a gente vive comunidade apostólica livre nós temos lá os nossos grudas grupo de discipulado apostólico como eles são? são um grupo basicamente celular mas há uma diferença da igreja com células da igreja em células é então falando um pouco da nossa realidade e aí eu não sei nessa designação toda nós somos com células visão celular é o seguinte é G12 e derivações aquilo que começou lá com César Castellanos na Colômbia que ele foi na Coreia pegou o modelo do David Young Show acrescentou as técnicas do marketing multinível certo e aí a partir disso ele criou a visão celular G12 M12 MDA Vinha e alguns outros utilizam esses mesmos métodos você coloca a grande da paz nisso então o MDA só que o MDA é bem mais leve que o G12 M12 esse cuidado que eu estou dizendo só que o MDA possui os mesmos vícios só que no MDA vamos dizer o seguinte você ainda tem muita gente piedosa que atenua o modelo porque na pessoa do Passorebe Uber por exemplo se tem uma literatura que para nós e para mim foi bastante importante o purê de batatas purê de batata é minha principal crítica ao MDA é? porque purê de batata é uma proposta de massificação é uma proposta de desindividuação purê de batata é praticamente uma proposta de sistema totalitário sectário eu vou discordar talvez a forma com que você viu as lentes que você colocou para nós tratava-se de um álgima claro se você tira do indivíduo as suas características a única forma de você pegar 100 pessoas se chamando um purê de batata é por meio de violência e força não através de administração inclusive o seguinte no livro ele diz o seguinte agora ficou polêmico no livro ele diz assim como é que você amolece a batata não é por força ele diz assim você coloca na água do espírito no fogo então essa água do espírito vai trabalhar a pessoa para que ela tire a casca dela e ela consiga se relacionar com outra pessoa amando o próximo então olhando o purê de batatas concordando com o Denis agora né com relação a comunhão dos irmãos porque eu posso ele diz no livro ele diz o seguinte você abre a porta da igreja e como ali é um saco de batata você abre a porta da igreja cada batata para o seu canto eles não tem liga não tem comunhão não tem e o evangelho é também relacionamento é amar o próximo também é piedade mas o evangelho é uma proposta corporativa é o corpo eu prefiro eu prefiro a alegoria de Paulo na alegoria de Paulo somos um corpo cada corpo é um membro cada membro tem sua função sua característica no purê de batata todo mundo é uma massa não então pode ser que o Abe na minha visão tenha usado uma figura uma alegoria infeliz não mas a alegoria que ele põe não é na desconstrução do corpo é isso que é importante é mas acaba mas esse é o cada um tem sua função mas esse é o esse é a figura que ele que remete ao inconsciente das pessoas pra mim vou deixar de ser quem eu sou e me tornar uma maçaroca junto com todo mundo não aí já tá desculpa mas aí já tá além né eu continuo sendo a mesma pessoa mas eu posso ter uma casca tão grande que eu não me relaciono com o Denis e com o Tiago então eu não tenho liga nenhuma com a igreja com a vida da igreja com a missão então é melhor ser uma batata frita do pacotinho do McDonald's não olha dá pra ser coletivamente congregacional mantendo individualidades o que ele explica ali é em relação a o indivíduo interno é aquela coisa assim o que de mim ainda ressoa ao ponto de eu não te amar ao ponto de eu não entender e não me colocar no seu lugar sabe aquela coisa o quanto eu ainda sou aquele Pedro que pega a espada o quanto eu sou aquele Pedro que ainda afunda o quanto eu sou aquele Pedro que ainda nega então o que ele tá querendo dizer é que a hora que a gente abaixa a guarda e a gente se permite ser amalgamados no corpo de Cristo não deixando identidade alguma talvez pra você ficou claro isso talvez até por causa do assim pra mim a figura do purê de batata soa muito ruim por conta do repertório na filosofia na psicanálise do que é massa se você ler por exemplo Ortega e Gasset o homem massa é exatamente o que o purê de batata propõe a desindividuação do indivíduo pra uma proposta de coletividade é uma proposta totalitária é uma proposta ideológica é a mesma coisa a serviço de uma visão ministerial então eu faço essa crítica talvez ele não queira passar essa mensagem mas a alegoria pra mim é bastante infeliz o MDA tem cinco pontos principais eu não vou lembrar aqui não sou do MDA mas vamos lá evangelismo pastoreio comunhão treinamento e multiplicação o purê de batatas ele vai entrar no terceiro que eu falei que é comunhão então a visão do purê de batatas ela não é a visão apenas de de fazer uma massa de manobra mas a visão do purê de batatas é pra que haja uma maior comunhão entre os irmãos que não se relacionavam antes como você pega uma igreja neopentecostal por exemplo que tem frequentadores eles não tem mentos é assim os irmãos eles não se conhecem mas eu vim aqui buscar a minha bênção uma nuca que eu vejo no domingo enquanto eu canto olhando pro palco exatamente agora o Daniel disse assim eu fui pastor da visão celular e o pastor Tiago está certíssimo a doença mais frequente é a síndrome de burnout quer dizer o cara ele está falando dessa máquina de moer o Gil Sandro já diz assim ele é membro aqui do canal mas muita gente nasceu espiritualmente nessa tal máquina de moer tem muita gente que nasce é assim o evangelho é uma coisa tão poderosa a mensagem sobre Jesus sua morte na cruz a sua ressurreição ela é uma mensagem tão poderosa que qualquer resquício do evangelho faz uma pessoa nascer de novo mas isso não justifica uma série de outras coisas então assim eu não sou secretário eu repito isso várias vezes eu faço a minha crítica às vezes uma crítica apologética às vezes uma crítica polemista ok eu faço a minha crítica mas eu não sou secretário podem ter igrejas da visão celular que são boas pode claro que pode podem ter igrejas neopentecostais boas a gente começou o programa falando disso não foi Itárez? que às vezes você tem pessoas tão piedosas à frente dessas expressões que alguns falsos ensinos algumas mecânicas são atenuadas gente tem muita pergunta aqui sobre neopentecostalismo sobre visão celular pessoas que já passaram por esse sistema estão dizendo aqui inclusive o Gabriel está falando que vindo M12 já viveu tudo isso viu quanto ela é nociva o William pergunta sobre os desigrejados e tem bastante coisa aqui e a gente gostaria de responder todo mundo mas desigrejado é o tema para um episódio né é então podemos fazer marcar outro para desigrejados tema do livro do Nelson Bom Milker os desigrejados bom pessoal eu queria agradecer a vocês que estão aqui acompanhando a live são mais de 200 pessoas ainda acompanhando a nossa live aqui o podcast vai ficar gravado aqui para vocês quero agradecer vocês também aqui meus amigos que estão aqui nessa mesa tão abençoada você quer comprar o livro Escafos das Heresias nós temos na descrição do vídeo aqui para você poder comprar tem uma pessoa que falou aqui também que leu o livro que ajudou demais aqui ó o Jadson Silva Escravos das Heresias foi o livro que me ajudou bastante até hoje então você quer comprar o livro Escravos das Heresias está 39,90 com frete grátis para todo o Brasil o Renan está dizendo assim queria que não acabasse nunca esse podcast de hoje conteúdo top rapaziada obrigado o Daniel está dizendo assim existem igrejas celulares saudáveis mas essas não são midiáticas a Keila Canazzi conhece essa Keila Canazzi querida ela está batendo palmas aqui a pastora Keila lá da sede mas ela faz parte de uma igreja estou brincando aqui eu tenho que ouvir isso é mas é tudo bem então muito legal ter vocês aqui no podcast do teu lugar fala Pri vou fazer o final aqui para ele fazer as conclusões finais e dizer aqui as redes sociais onde é que o pessoal encontra vocês Thiago comecei com você vou começar com você de novo legal no Instagram você me acha como Thiago Alicerce meu nome é Thiago Santana Thiago Alicerce é nickname de rede social você sabe que as pessoas me chamam de Alicerce às vezes na rua Alicerce é Thiago Santana nickname Thiago Alicerce você pode me achar no Instagram estou no Youtube também se você pesquisar Thiago Alicerce acha o meu canal no Youtube é pequeno ainda mas a gente está começando no Instagram no Facebook no Twitter no TikTok Thiago Alicerce tudo Thiago Alicerce era Thiago Santana em uma Thiago Alicerce no Instagram eu igual o teu lugar oficial me chamam de Alicerce mas a culpa é minha mas foi o que não precisei já tinha muito Thiago Santana é nome de de famoso é para não ficar Thiago Santana 1, 2, 3, 4, 5, 6 eu coloquei Thiago Alicerce legal siga lá o Thiago então conteúdo relevante principalmente sobre neopentecostalismo você que mora em Santos também tem um endereço lá para congregar lá com você como é que é lá? nós nos reunimos aos domingos às 18 horas na cobertura do Iara Center Avenida na Costa número 100 legal só chegar lá é só chegar lá só pegar o elevador e subir é lá na cobertura dá para ver a Vila Belmiro lá de cima aproveita e já faz uma oração pelo Santos está precisando quer dizer lá é uma igreja que tem cobertura tem cobertura é a verdadeira cobertura espiritual tem um capítulo do meu livro que eu falo sobre cobertura espiritual também bispo apóstolo patriarca Denis Ricardo como é que o pessoal te acha sua câmera ali minha câmera está ali arroba Denis Ricardo ponto oficial estão em todas as redes arroba Denis Ricardo ponto oficial esse Denis aí é com dois NYS mas isso é culpa da minha mãe não tenho participação nisso então Denis com dois NYS tá bom Denis Ricardo ponto oficial encontra lá claro você vai encontrar alguns conteúdos diferentes deste porque as minhas redes estão voltadas para o meu trabalho de comédia cristã mas no Gruda lá no Youtube você tem vários temas muitos que foram abordados aqui estão lá inclusive um que eu falo sobre esse evangelho sociológico sociológico tá bom vai ser um prazer receber você lá legal legal esse nome Gruda Gruda é sugestivo grupo de discipulado apostólico será que é neopentecostal totalmente quem ouviu quem for lá e assistir os vídeos vai ter certeza certeza disso legal pessoal queria agradecer meus irmãos muito legal ter vocês acho que vai ser muito legal esses podcasts meu esse é o segundo que a gente tá fazendo aqui vocês estão já na história aqui vocês estão lendo o segundo é muito gostoso eu acho que vai ser muito legal esses bate-papos a igreja vai crescer demais eu peço que você que nos acompanha aqui que você que você se inscreva no canal compartilhe esse conteúdo com mais pessoas a gente tá com um problema eu tô com um problema por exemplo no Instagram o Instagram não está entregando pra pessoas que não seguem a gente eu tô com problema no YouTube por exemplo são duas mil três mil pessoas a mais por mês que vem mas no Instagram não entregam então printa a tela aqui do podcast marca a gente lá tem que fazer polêmica bispo tem que brigar com todo mundo aí cresce vou dar uma de Tiago vou dar uma de Tiago Santana Tiago Alicerce pra poder engajar né mas a gente tá produzindo conteúdo sério também relevante e você pode nos ajudar compartilhando sempre aqui no nosso canal tá bom que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar tem o lugar o lugar Obrigado.